Bom pessoal, o Pode Ser de hoje vai ser muito especial, porque a gente está recebendo aqui uma especialista em sexualidade. Esse assunto é bom demais, né? Quem não gosta de falar de sexo? Muita gente tem vergonha de falar sobre sexo, ou falar de sexo, ou falar como é o sexo na sua cabeça. Mas é muito importante a gente conversar sobre isso. Ela também é especialista em relacionamento, autoestima, é empreendedora. Ela tem o maior canal de sexualidade do YouTube mundial, quase 10 milhões de inscritos. Hoje vamos falar sobre sexo, vamos quebrar tabus e muito mais no Pode Ser. Com a gente, Kátia Damasceno! Bem-vinda, Kátia! Eu estava ansioso para começar. Eu também! Ansioso! Prazer te receber. Obrigado, querido. O prazer é todo meu, literalmente. Você mora em Brasília, né? Moro em Brasília. 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 Bom, aqui nesse podcast aqui, você pode achar que eu sou sério, que eu sou o cara da televisão, mas não. Pode desfazer essa imagem, descontruir essa imagem. Não, eu te acompanho, querido. É, mas pode descontruir. Desconstruir, porque aqui você pode falar o que você quiser. Você pode usar a palavra para chamar a pepeca... Tem vários afelitos, né? Xerolaine. Xerolaine, pepeca, que mais? Perseguida. Perseguida. Quando é perseguida é bom, né? O problema é quando ela já está abandonada, né? Então, quando chama de perseguida, eu acho ótimo. A mulher sente quando a pepeca começa a ficar abandonada? Abandonada, vai ficando flácida, triste, xoxa, assim é... Aumenta mesmo? Os lábios vão aumentando? O que aumenta na pepeca? Na verdade, a gente está falando de musculatura. E músculo é músculo em qualquer parte do corpo. E a gente estava aqui num bate-papo antes falando das nossas ruguinhas. Quando é muito clarinho. Quando é muito clarinho. E a vulva é do mesmo jeito. A vulva é a parte externa da vagina. A vagina é o orifício. A vulva é o nome técnico da Xerolaine, né? É o capô do Fusca ali, não? Isso. Vai do capuzinho até ali embaixo. O que acontece é que a gente vai perdendo colágeno. Então, ela vai perdendo colágeno e é uma pele. E aí ela vai ficando mais caidinha mesmo. Vai ficando mais caidinha. É. E hoje em dia já tem tratamento pra tudo. Você acredita? Tem pra isso também? Tem. Há muito tempo atrás, como chama aquela plástica que a mulher faz? Que a pessoa fala, fica virgem de novo. Ninfoplastia. 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 Isso. Das ninfas. Das ninfas. Quer dizer que é um procedimento não estético, né? É estético. Porque melhora a cara dela. Hoje em dia já tem diversos tipos de cirurgia, gente. Tem cirurgia. Porque era diversos tipos de pepeca, né? Tem. Não, pepeca, diversos tipos de pepeca existem desde sempre. Inclusive, uma curiosidade. Nem sempre a pepeca combina com a cor da dona, né? Às vezes a dona é mais branquinha, a xareca é mais escurinha. A dona é de uma cor, a xareca é de outra cor. É, tem de todos os modelos e cores e formatos. Porque também não é tudo o mesmo formato, não, gente. Não, é, né? Tem aquele, como é que é? É o bico de foca? Ou o focinho de foca? Fucinho de foca. Como é o focinho de foca? Aquela mais compridinha, assim, que vai até embaixo, assim. Tem a pata de camelo. Isso. Capô de fusca, que é assim. A parte de cima. Tem uma que é mais pra baixo. Tem coraçãozinho. Tem coraçãozinho. Fofu cheio. E tem umas que parece que tá mostrando a língua pra você. Tem. Tem de todo modelo. E esse tratamento... Mas é igual o pênis. Pênis também, gente, tem pra todo lado. Tem, tem. Tem de todo lado, tem pra toda cor. Tem os que faz curva sinuosa à direita. Tem igual esse microfone que você tá falando. Tem, glória a Deus. Tem uns negócios menos desprovidos da natureza. Tem de todos os... E da mesma forma, o pênis também nem sempre combina com a cor do dono. Tem uns que é meio napolitano, assim, um negócio meio tricolor. Começa de um jeito, termina com a cabeça cor de rosa. Tem de todo jeito. Bom, esse assunto da mulher, da ninfoplastia, esse é um assunto interessante, porque depois do parto, a mulher, é verdade que fica mais flácida ou mais largo. Existe isso mesmo. Depois do parto, pode aumentar o orifício ali, o canal? O canal vaginal, ele é uma musculatura. A gente tá falando de assoalho pélvico. O assoalho pélvico é esse músculo que a gente tá sentadinho. Quando a gente tá ereto, a gente tá sentado. Ele existe tanto nos homens quanto nas mulheres. Ele vem desse ossinho aqui da frente, que é o pubis, até o ossinho de trás, que é o cox. Quando a gente cai, né? Então, ele faz essa base. Então, ele segura todas as estruturas do nosso corpo. Se esse músculo, ele tá forte, ele tá segurando tudo certinho. Quando esse músculo, ele não é trabalhado, ele vai enfraquecendo. Quando ele vai enfraquecendo, essas fibras vão relaxando, essas estruturas internas vão caindo. Por exemplo, nas mulheres, acontece muito queda de bexiga, que é quando ela tem incontinência urinária. Pode vir a ter queda uterina. E quando a mulher, ela tem um parto, principalmente um... Não, no caso do parto vaginal, não é quando ela tem um parto. O parto vaginal, o que acontece? Ela vai fazer uma força, uma força de expulsão pra passar aquele bebezinho ali de 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg por esse canal. Então, naturalmente, a musculatura, ela vai ficar mais frouxa pra aquele momento de expulsão. O que acontece? Quando essa mulher, ela não tem uma musculatura preparada, depois, pra essa musculatura voltar ao lugar, fica um pouquinho mais difícil. Quando ela prepara essa musculatura antes, ela sabe ter um processo de parto muito mais rápido, muito mais natural, sem precisar fazer uma episiotomia, que é aquele cortezinho que, às vezes, o médico faz pra poder facilitar a saída do bebê, sem laceração de musculatura. Tudo na força do períneo. E ela tem uma recuperação muito mais intensa, uma recuperação muito mais fácil. O que acontece com a maioria das pessoas é que elas não têm acesso a essa informação. Então, por exemplo, a minha avó. Minha avó teve 14 filhos. Minha mãe teve 12. Eu digo que eu não nasci, eu escorreguei. É mais ou menos isso. Espirrou, caía uma criança de lá de dentro. Entendeu? Era um no colo, na barriga, um no pensamento, um amamentando e o outro planejando. Era assim. Aquele cortinho que o médico faz, eu não peguei o nome. Episiotomia. Mas é cada nome também, hein? Episiotomia. Quando ele faz, ele tem que costurar de novo. Tem que costurar. E se ele não costurar do mesmo tamanho, do jeito que estava, aí pode... Pode ficar mais apertada e isso causar dores na hora da relação. Pode ser que esse corte não tenha... Pode dar infecção, porque é uma região ali que vai sair fezes, urina. Então, tem que ter um cuidado muito grande para não infeccionar. Entendi. Então, eu acho que tudo aquilo que a gente consegue prevenir com a natureza do nosso próprio corpo, com a força dos exercícios, a gente consegue evitar. Então, assim, o parto natural, gente, é maravilhoso. Mas fortalece a sua musculatura antes, porque aí vai ser bom para você, vai ser bom para o bebê. Mas como que faz isso para fortalecer a musculatura? Que profissional que tem que procurar? Euzinha mesmo. Você? Olha que ela maravilhosa. Eu sou fisioterapeuta de formação e comecei trabalhando aí. Minha primeira pós foi exatamente nessa área de saúde perinatal. Para trabalhar com as gravidinhas no momento do parto e no pós-parto. Por isso que eu defendo muito essa área, sabe? Então, quando a gente tem saúde, a gente tem algo preventivo, a gente vai conseguir ter quantos bebezinhos a gente quiser. Ninguém mais hoje em dia tem 14 filhos, né? Não tem mais. Mas se quisesse, teria uma musculatura íntegra, né? Uma musculatura saudável. E como que era isso? Então, antigamente, a gente tem duas vertentes. A vertente do oriente, que são os exercícios do pompoarismo, que começou lá com as gueixas e tudo mais. Na verdade, a palavra pompoar significa mulher que segura. A gente aqui que deu uma adaptada, mulher que segura o pênis. A gente faz umas gracinhas diferentes ali, daqui a pouco a gente chega nessa parte. Então, mulher que segura. Lá no sul da Índia, que é onde é falado o Utamil. Cresce, vai chegando ali no Japão. As gueixas japonesas aproveitam as contas dos seus colares para poder melhorar os exercícios, que é onde vem um dos acessórios que a gente usa hoje nos treinos, que é o Ben-Wah. Inclusive, eu trouxe aqui. Posso mostrar? Pode, pode, claro. Olha só. Tem um kitzinho. Esse daqui... Esse aqui, deixa eu ver. Esse daqui é o meu curso de ginástica íntima, que é o aperta e solta. Esse aqui é o aperta e solta. Isso. É um curso que você dá. É um curso. E isso aqui, por exemplo, incontinência urinária. Urinária. Melhora? Melhora. Ou resolve? Resolve e melhora. Porque agora não tem um produto, um acessório que eles colocam na mulher. Laser. É o laser vaginal. Laser vaginal ajuda bastante. Mas tem um outro nome que esses dias comentaram que era um outro nome. Telinha. A tela, a cirurgia que coloca a tela. É, que daí evita, vamos supor, a mulher deu espirro. Aí vazou um pouquinho. Parece que tem um negócio que slingue. Slingue. É uma cirurgia de slingue. É uma telinha que coloca para segurar a bexiga. Mas isso é cirúrgico. Isso é cirúrgico. Esse aqui não. Isso daí é preventivo. E o resultado é o mesmo? Resultado maravilhoso. A gente tem que entender os níveis que essa pessoa está, que essa mulher está. Qual é o nível de incontinência que ela está. Abre a caixinha. É bem bonitinho. Abre a caixinha. Esses aí são os acessórios para a gente poder treinar. Posso abrir? Pode abrir. Fica à vontade. Presente. Presente. Para a sua esposa. Muito obrigado. Agradeço. Agradeço. Vai. Olha lá. Não assusta com o presente. Deixa eu ver. Não, não vou assustar nada. Esse aqui é um vibrador, é isso? É um vibro. É um vibro. É um personalzinho. E ele tem que ser assim para o treino. Pequeno e fino. O dia que você der o azar de encontrar o pequeno e fino, você não tem força. Esse aqui é pequeno e fino? É pequeno e fino. É um personal de 11 centímetros, gente. Meu amigo. É porque a parte preta não contabiliza. Isso aqui é pequeno e fino. Você acabou com a autoestima de muitos homens nesse momento. Gente, ele tem 11 centímetros por 2,3 diâmetro. Que tamanho que é uma piroca pequena? Uma piroca pequena, que tamanho que é? Menos de 10 centímetros. É uma piroquinha? É uma piroquinha. Mas tem tratamento para isso também, não tem? Tem, não. Ah, que esse negócio fica sugando ou não funciona? Não, 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 não. O pênis, ele não vai conseguir crescer muitas coisas. Muitos, muitos centímetros, não. Então, um pênis. Tamanho de pênis. Vamos lá. Abaixo de 10 centímetros é considerado um pênis micropênis. De 10 a 12 centímetros é um pênis pequeno. De 12 a 18 centímetros é um pênis normal. Acima de 18 centímetros é um pênis grande. É um caralhão. É um caralhão. Média do brasileiro, 14,5 centímetros. A média do brasileiro? 14,5 a 16 centímetros. Se o cara tiver 16, ele está feliz. Está ótimo. Está ótimo. Maravilhoso. Porque um grande bobo não resolve nada. Não resolve nada. Tem, mas tem alguma pesquisa sobre isso, Cátia? Do tamanho? Nossa, a mulherada é igual bunda grande, né? Nossa, olha a bunda daquela mulher. Que maravilhosa. Aquele bundão. Tem cara que não gosta de bundão. É assim como tem mulher que também não vai gostar de pênis grande. O pênis muito grande... Machuca? Machuca, dói, incomoda. Quem é que vai gostar disso? Imagina o cara com essa garrafa pet virando para a mulher. Vira agora que eu quero lá atrás. E aí? Imagina. A mulher sai correndo. Não, vem lá atrás. Na frente que eu falo assim. Pelo menos o cu não tem fim. São sete metros de textinho. E a vagina que não tem isso todo. Acaba aquele negócio ali, entendeu? Então onde fica essa garrafa pet aí? Não, meu filho. Bate ali no teto ali. Deu para você. Você sabe o que é esse negócio de sete metros de comprimento? Eu fico assim, eu vejo uns vídeos na internet que aparece um cara, apareceu um cara com, sei lá, com um pepino desse tamanho no hospital. É, aparece. Mas isso, o cara que tem... O cara que, vamos supor, que não tem uma relação sexual com o homem. Mas ele é viciado em colocar as coisas na rosquinha. No fiofó. E o que é isso? É só uma necessidade sexual. A gente precisa desvencilhar a homossexualidade de prazer sexual. Homossexualidade é quando um homem tem vontade, tem tesão, tem libido, tem desejo. Ele gosta de ter uma relação com outro homem. Ele tem um envolvimento emocional, um envolvimento afetivo. Aí a gente fala de um relacionamento homoafetivo. Quando ele só tem prazer na região anal, não. Ele é um homem hétero que gosta de ter prazer na região anal. O fio terra entra nesse caso aí. Entra nesse caso. Então o cara que vira pra esposa ou pra companheira que fala assim, ah, vamos fazer um fio terra, ele não é gay. Não é gay, ele é um cara hétero que sente prazer na região anal. E a região anal, ela dá prazer pra todas as pessoas que quiserem ter prazer com essa região. Assim como qualquer outra parte do nosso corpo. Só que as pessoas enfiaram na cabeça que o homem que gosta de ter prazer na região anal é hétero, é homo. E não é. Não é. Ele é só um homem que gosta de um estímulo na região anal. Alguma pessoa já te procurou pra tirar essa dúvida? Todo dia, gente. Todo dia. Todo dia. O cara fica desesperado, fala doutora. Não, e as mulheres também ficam com muita dúvida. O meu marido, o meu namorado pediu pra eu enfiar o dedo no fiofó dele. Será que ele é gay? Não, amiga, ele não é gay. Ele gosta de você. Se ele gostar do teu amigo, se ele sentir tesão no teu colega de trabalho, aí ele é gay. Mas se ele gosta de você, ele não é. Outra coisa, se ele mandar enfiar e mandar você cheirar, daí já é louco, né? Tem algumas taras. Tem fantasias e fetiches bem. Você já ouviu falar de uma história? Vou mostrar já aqui as bolinhas. Como chama? Como chama? Esse daí é o Benhuá. Benhuá. Você já ouviu falar de uma história? Vou vender o peixe tamanho que eu comprei. Parece que o marido, o tesão dele era fazer a esposa, defecar na esposa, fazer ela se comer, não sei o que era aquilo. E ela acabou assassinando o cara. E parece que ela foi inocente, absorvida, porque foi comprovado que ele fazia isso com ela, obrigava ela a fazer isso. Então, não é uma relação... Saudável. Primeiro que já é uma fantasia muito diferente, né? É uma parafilia. Parafilia. Isso. Entra na... Quando a gente estuda na psicologia, ela já vai entrar na questão das parafilias. Como uma pedofilia, uma zoofilia, que é uma fantasia que a pessoa tem que não é comum, que vai fazer mal a ela ou a terceiros, né? Então, a gente tem as nossas fantasias... Sim. Normais, comuns, saudáveis, mas a gente... A partir do momento que aquilo começa a fazer mal para a nossa própria saúde ou para terceiros, aí a gente já começa a entrar nessa onda, nessa zona das parafilias. E aí tem que ter acompanhamento, tem que ter tratamento para não acontecer coisas como essas. Que loucura isso, né? Aonde vai a cabeça do ser humano, né? Aonde vai? Por falta de informação e tratamento. Por falta de informação e tratamento. Olha aqui, isso aqui. Então, elas usavam os colares. Isso aí é da nossa época. Isso aí você sabe brincar com isso daí, ó. Era assim que a gente brincava. Isso aqui fazia assim, né? Isso. Bate, bate. Bate, bate. Isso aqui, então, quer dizer que... Isso aí é um bom ano. Onde começou? No Japão. No Japão. Elas usavam o colar. As contas dos colares. E aí elas começaram a introduzir para poder fortalecer ainda mais a musculatura. Então, isso aqui introduz na pepeca. Isso. Tá, e faz o quê? E aí a gente vai fazer força. Então, aperta e solta. Aperta e solta. Aperta e solta. As bolinhas, se você juntar elas e vibrar, você vai ver que ela é soltinha aí dentro. Isso. Para quê? Para estimular a musculatura por dentro. Então, quando ela contrai, ela vibra essa musculatura lá dentro, aciona toda aquela parte muscular e com isso vai fortalecendo. Mas não é só colocar a bolinha lá dentro e ficar andando, igual o pessoal acredita. Não. Você tem que introduzir a bolinha, fazer o exercício para poder estimular a musculatura. Então, vamos supor, a vagina está aqui. Colocou aqui. O pessoal está vendo a bolinha ali. A bolinha está fazendo esse movimento aqui. Aperta e solta. Primeiro assim. Exato. Depois você vai aprender a puxar isso. Isso. Aí introduz a segunda bolinha. Mas só com o movimento da pepeca? Só com o movimento. Ela vai... Esse movimento é um movimento bem avançado. É difícil? É bem difícil. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Todo mundo consegue. Não. Tem gente que consegue, tem gente que vai precisar de mais tempo para poder conseguir. Aí esse exercício aqui, ela vai fazendo, vai fortalecendo a musculatura. E depois ela para expelir. É verdade que algumas conseguem jogar fora? Isso. E expulsar é muito mais fácil do que sugar. Porque imagina, a gente elimina a menstruação, a gente elimina o corrimento, a gente elimina a criança de 3 quilos, não vai botar uma bolinha dessa para fora. Exatamente, até o movimento do parto deve estar aqui, já vem da natureza. Lembra que eu falei do treino de expulsão? Então ela faz esse treino de expulsão para poder eliminar as bolinhas. Então o treino de expulsão, ele é muito mais fácil do que o treino de sugar. Entendi. A mulher tem prazer ao realizar isso? Ah, muito. Ao realizar isso só no exercício? Eu tenho vários relatos de alunas que têm orgássico, que têm que parar o treino porque se desconcentrou ali no meio do treino. É mesmo? Porque imagina, você está trabalhando... Então não é igual a academia que a gente vai lá sofrer, porque a academia a gente sofre para levantar um peso, aumentar um bispo e tal. Nesse aqui ela pode ter um orgasmo, um prazer? Pode ter orgasmo fazendo os exercícios. Eu nunca imaginei isso. Porque primeiro, aumenta a lubrificação. Por que que aumenta? Porque o que traz a nossa lubrificação é a corrente sanguínea. Então quanto mais exercícios eu faço, maior a lubrificação. Mais sangue eu tenho, quanto maior a quantidade de sangue, maior a lubrificação. Então já aumentou a lubrificação. Segundo, ela está fazendo o exercício e ela está com um estímulo interno. Quando ela está fazendo esse exercício, ela ativa todas essas terminações nervosas. E isso pode sim levar a um orgasmo. Entendi. Por que que tem mulher que não lubrifica? Primeiramente, porque pode estar com as glândulas entupidas, ela pode estar com baixa circulação sanguínea local, ou ela pode estar ali no período da menopausa também. Quando a mulher entra na menopausa, cai um hormônio chamado estrogênio. O estrogênio, ele vai ser responsável pelo ressecamento. Então resseca todas as mucosas, a pele, o cabelo resseca, o canal lacrimal. Todas as mucosas vão ressecando aí por falta de estrogênio no organismo. Por que que tem menopausa? Por quê? Porque papai do céu fez a gente assim, fez a gente com prazo de validade. Sexualmente? Não, não, vida fértil. De vida fértil. A mulher, ela inicia a vida fértil dela na primeira menstruação. Eu nem sabia que era menopausa, andropausa, o homem também, mas o homem na andropausa, ele entra na andropausa, mas ele continua... É, mas diminui bastante a quantidade de produção de testosterona. Ah, diminui mesmo? Diminui bastante. Diminui bastante. Então a gente tem que cuidar dos nossos hormônios. A vida sexual da mulher, a vida sexual não, perdão, a vida reprodutiva da mulher inicia na primeira menstruação, que é a menarca, primeira menstruação, e termina na última menstruação. Esse período de um ano após a última menstruação é o período chamado de menopausa. Então a mulher, ela nasce com uma quantidade de óvulos que ela vai eliminar ao longo da vida. Todos os meses ela tem a eliminação de um óvulo para fecundação. Quando chega ali, começa, vai então dos 12 anos, aproximadamente, quando tem a primeira menstruação, até os 48, 52 anos, que é quando ela vai tendo a última menstruação. Após esse período, no Brasil varia isso, entre 48 e 52. Após esse período, essa mulher, ela já não mais menstrua, o que não significa que ela não tenha uma vida sexual. Então a vida fértil é diferente da vida sexual. Entendi. Porque ela também não vai iniciar a vida sexual dela, quando inicia a vida fértil. É uma criança de 12, 13, 14 anos de idade. Exatamente. Então espera-se que seja mais tarde. Então vida fértil é uma coisa. Vida sexual é outro período. É outra coisa. E perde muito, depois da última menstruação, assim, pelos hormônios? Tem mulher que perde demais a vontade. Como é? A libido. A libido. A libido. Muita gente tem dúvida se é o libido ou a libido. É a libido. A libido. Perde a libido? A libido. O que é a libido? A tesão, a vontade, o desejo. A gente entra no ciclo da resposta sexual, que é composto de quatro etapas. Desejo, excitação, orgasmo e resolução, seguido aí de um período refratário. Acontece tanto no homem quanto na mulher. Qual é a diferença? No homem o desejo é rápido, a excitação é rápida, o orgasmo geralmente acontece mais rápido, mas a resolução depois ele precisa de um tempo entre uma ereção e outra. A mulher é o contrário. O desejo às vezes demora a acontecer, a excitação demora a acontecer. No homem a gente tem excitação com a ereção, na mulher com a lubrificação. Aí ela demora um pouquinho mais a ter o orgasmo, mas qual é a vantagem? Depois que ela tem um, ela tá pronta pro próximo. Ei, beleza. O brinquedinho é de abrir, o nosso é de armar. Então, o de vocês arma uma vez, depois que desarma pra armar de novo demora. Puta vida, como é dura e vai ficando um velho, cada vez mais difícil de armar esse trem. Aí o pessoal não reclama de camisinha aqui, o pessoal, ah, meu pinto acha que é touca, eu boto ele dorme? Tem, e a gente até tá falando sobre isso, é uma questão de geração também de hábito, né? A gente passou por uma geração que antigamente o uso do preservativo era quase que obrigatório, porque tinha-se muito medo aí do HIV, das doenças sexualmente transmissíveis. Então a gente tinha esse hábito na nossa adolescência, durante esse período. Hoje em dia já não tem mais isso daí. E aí é uma tecla que eu bato muito, sabe? Preservativo não é só por conta de doença, é por conta da nossa, primeiro, saúde, e de preservar ali a nossa integridade, pra você ter a possibilidade de ter diversos parceiros, de você não engravidar. Tem vários benefícios no uso do preservativo, ele tá preservando a nossa vida. Mas é uma questão de hábito. Pois é, como... E tem preservativo de tudo que é jeito hoje em dia. E hoje tem até os mais fininhos aí, como que tem nome, que é contato de pele, sensação de pele. É, touch, skin touch. Quando eu comecei a minha vida sexual, muito tempo atrás, começou, quando eu tava no auge, começou a bombar um negócio da AIDS. E aquilo foi um terror na nossa cabeça, né? E eu lembro que ninguém tinha muito costume de usar preservativo. Ninguém. Então, às vezes, quando eu fazia alguma loucura, assim, no outro dia eu falava, Caramba, que burrada que eu fiz. Eu transei sem preservativo. E agora? Era um terror, porque não era como hoje, que tem o PrEP, não tem? PrEP e PEP. Que a pessoa transa com alguém, tava muito bêbada, ou não se cuidou, ou a menina exigiu, o cara exigiu que não tivesse camisinha, no outro dia vai num posto de saúde e toma esse medicamento aí, pra evitar uma infecção pelo HIV. Mas a juventude parece que não tá muito ligada mais nisso não, né? Tem aumentado o número? Você tem essa informação? Você tem aumentado o número? Não, eu não tenho essa informação agora de dados recentes, tá? Mas eu tenho dados, por exemplo, de sífilis. Teve uma pandemia de sífilis recentemente. Tá voltando, né? Por quê? Porque não usam mais preservativo. Toma medicação, o PrEP, que é antes, ou o PEP, que é o que você toma de uso contínuo aí. Mas as outras doenças, como que faz? Elas continuam existindo. Então a sífilis deu um boom recentemente. Teve campanhas do governo falando a respeito. Por quê? Porque aí você tem que tomar antibiótico também, né? Então isso fica caro pro governo. E é tudo tão mais simples a gente prevenir com o uso de preservativo. O uso de preservativo. Agora, a volta da sífilis é tão grande e importante que até os médicos estão pedindo agora como exame de check-up. Isso. Pra saber se o cara tá com... Sífilis pega só na relação ou pega sexo oral? Pode pegar também. É uma doença que ela é sexualmente transmissível e passa pelo sangue também. Se eu não tô enganada, eu preciso confirmar, mas eu acho que sífilis passa. Bom, vamos continuar mostrando aqui. Eu já mostrei o vibrador, eu mostrei as duas bolinhas que eu esqueci o nome, meu Deus. Benhuá. 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 Isso. Benhuá. Você recomenda as mulheres fazerem isso? Todo santo dia. Melhora a relação com o marido? Melhore demais da conta? É mesmo? Deixa o cara doido? Deixa? É uma pepeca que dá um chá de... Dá um chá de xereca. Dá um chá de xereca. De verdade? De verdade. Muda tudo o relacionamento? Muda. Por que que muda? Por diversos aspectos. Primeiro, a gente já falou. Primeira coisa, melhora a lubrificação. Tá. Se melhora a lubrificação, a relação pra mulher é mais prazerosa, mais gostosa. Sim, lógico. Segunda coisa, melhora o orgasmo da mulher. Ótimo. Muitas mulheres têm dificuldade em ter o orgasmo vaginal, o orgasmo com penetração. Elas têm mais facilidade em ter o orgasmo clitoriano, que é mais externo, mais fácil, mais sensível. Mas o orgasmo vaginal, algumas vezes, é mais difícil pra essa mulher. Eu não sabia que tinha essa diferença. Pra mim, gozar era gozar. O orgasmo era orgasmo. Mas tem, então, tem o orgasmo da vagina, da penetração? Eu concordo com você. Eu concordo com você. Pra mim, gozar é gozar. Ter o orgasmo tem o orgasmo. Ok. Não interessa de onde ele veio, o importante é que ele venha. Mas ele vem de dois lugares? Não, ele vem de um monte de lugares. De um monte de lugar? Tem orgasmo vaginal, orgasmo clitoriano, orgasmo anal, orgasmo mamário, orgasmo mental, orgasmo com ASMR, orgasmo mental, que eu digo assim, às vezes você tá dormindo, você sonhou, não teve nenhum estímulo físico e a pessoa consegue ter um orgasmo. Isso era só quando eu era moleque, agora não tem mais isso, não. Ah, mas já teve. Agora é perigoso eu dormir de fralda. Que loucura isso. Por que a gente não sabe dessas coisas? Por exemplo, por que ninguém conversa sobre isso? Tô aqui pra isso. Eu fui criado de uma maneira, eu lembro uma vez que eu cheguei pra minha mãe e perguntei pra ela o que que era, ô mãe, o que que é... Pra ela, né? Ela assustou e disfarçou e não me falou. Olha só. Não me falou, fui descobrir com o tempo, mas eu tinha... Todo mundo falava disso. E eu, molequinho, com cinco anos, perguntei pra ela. Quando uma criança vira pra mãe e fala, mãe, o que que é pepeca? Como que a mãe tem que falar? Eu sou mãe, né? Eu tenho quatro filhos. Quatro meninos? É. Faz o que gosta. Faço, ó. Faço o que eu gosto. Então, a gente tem que falar com a maior naturalidade do mundo. Não adianta você fazer, não responder. Porque se você deixa sem resposta, ainda mais hoje em dia que é outra geração. Tudo eles dão um Google. Eles perguntam pra Alexa. Alexa, o que que é pepeca? O que que é pepeca? Aí a Alexa vai dar uma resposta, sabe o que que a Alexa vai responder. Então é melhor que a gente, que é mãe e pai, responda aos nossos filhos. Pra quê? Pra que essa criança, ela tenha vínculos e ela tenha segurança de te perguntar e de poder te contar todas as coisas. Então trata com naturalidade. Filho, pepeca é, sei lá, qual informação você pode dar? É por onde a mamãe faz xixi. Você tem o piu-piu, a mamãe tem a pepeca. Pronto. E vê qual é o nome que você dá. Você tem o pênis, a mamãe tem a vagina, se quiser dar o nome. Sim. Mas não, nunca, nunca deixar a criança... Não fala disso, menino. Cala a boca, vou botar na sua boca. Isso aí tá totalmente errado. Nunca fazer isso e nunca... Quem te falou isso? Onde é que você tá escutando essas coisas? Onde é que você ouve isso? Ele ouve o celularzinho dele hoje em dia. Você acha que mudou, por exemplo, antigamente o pessoal falava, não, tem que esperar ficar maior de idade ou ficar com tantos anos pra falar sobre esse assunto. Hoje em dia, com essa janela... O maior de idade tá te dando aula. Então, com essas janelas que a gente tem dentro de casa, isso aqui é uma janela, uma porta, né? Hoje mudou muito, não mudou? Mudou bastante. Por isso que a gente tem que estar também de olho no que os nossos filhos estão assistindo e acompanhando por aí. E por isso que a informação tem que começar dentro de casa, porque ele vai ter acesso à informação. Vai ter acesso. Então, não nega, não briga, não dá bronca e não deixa sem resposta. Dê uma resposta pra criança. Uma resposta que a cabecinha dela com 5 anos de idade, com 7 anos de idade, entenda. Não precisa entrar na profundidade. Fala, ó, o órgão, isso aqui, a pepeca é o órgão sexual feminino que serve para a reprodução e as gônadas. A criança não quer entender isso daí, sabe? Fala, filho, sabe? Às vezes é o sentido da palavra só, né? Ela escutou, sei lá, uma palavra, que palavra, paralelipípedo. É uma palavra nova. É, é uma palavra nova pra ela, né? O que é isso aqui? Esse é o cone. É um cone. É um conezinho que a gente introduz também. Onde? Também na pepeca. Dentro do canal vaginal, isso. E aí ele vai pesar sobre a musculatura. Qual que é a diferença dele pro benhoar? Esse ele não faz barulhinho, você tá vendo? É, não faz nada. Então ele é fixo. Mas ele é mais pesado. Então cada um tem uma função e cada um deve ser usado em um momento do treino. Eu sugiro sempre começar pelo cone, esse que tá na sua mão. Esse aqui? Exato. Esse aqui também tem que fazer o movimento de... Não, esse a gente vai apenas introduzir ele dentro do canal vaginal e deixa ele pesar sobre a musculatura. Como ele tem um peso, ele vai forçar a musculatura a contrair pra que ele não caia. E aí com o cone introduzido a gente também vai fazer alguns exercícios aí de um, dois, três, solta, contrair. Mas isso aqui não vem na caixinha? Isso aqui tem que fazer o quê? Vem tudo explicado aqui? É, isso aí o meu vem desse jeitinho aí. A gente manda pra casa da pessoa bonitinha desse jeito. Explicando tudo. E eu tenho o curso online do aperta e solta. Então no curso eu explico exatamente quando que você vai utilizar e tem também o aplicativo. Então eu tenho um aplicativo... Que ensina... Que ensino... Vai dar meu celular aí pra mim. E agora esse aqui também usa nos exercícios? Não, é só pra prazer, é um presente. Esse daí usa na segunda semana. É assim ó, o meu método eu tenho seis semanas de treino. As três primeiras semanas você vai fazer sem utilizar nenhum acessório. Por quê? Pra fortalecer a musculatura. Todo mundo tem que fazer e todo mundo tem que treinar essa musculatura. Depois é igual a academia. Se eu vou pra academia e eu faço um treino funcional, eu tenho resultado. Quando eu começo a colocar peso, eu vou desenvolvendo e fortalecendo essa musculatura. É do mesmo jeito. Então primeiro a gente começa com o acesso do cone, pra fortalecer, porque ele é um peso e isso fortalece a musculatura. Depois o personal, pra poder ir ajudando ela a fazer esse movimento de contração em três etapas. E por último a bolinha bem lá, porque esse exercício realmente de sugar, ele é um exercício que já demanda uma certa força dessa musculatura. Eu vi um vídeo você explicando pras mulheres qual que é a posição legal pra deixar o homem maluco e tal. Vi uma do sofá que você... Pra ter uma perna no chão fica mais fácil realmente pra fazer aquele movimento que é difícil, né? Na mulher ficar em cima do homem tem que ter uma... Tem que ter coxa. Tem que ter coxa, senão não vai. E ali realmente tem até o apoio do sofá pra fazer e tal. Mas ali você diz também que quando cansar você pode fazer movimentos que você aprendeu no pampuarismo. Isso. Que vai deixar o homem maluco que se ele tiver de olho fechado ele imagina que você tá cavalgando. A sensação que você tem é que você tá subindo e descendo. Faz esse movimento assim mesmo? Faz isso? Faz isso. Você aperta e solta. E você consegue fazer de uma vez na musculatura ou você consegue fazer por etapas. Você fez isso? Você fez? Eu faço? Você aprendeu tudo isso? Aprendi. Como que você aprendeu tudo isso? Eu aprendi, como eu falei, eu sou fisioterapeuta. Então na faculdade a gente tem aula de anatomia e de tudo mais. Mas eu fiz aí os meus exercícios. Pilha, tá? Pilha pra mim, vamos trazer pilha. Eu fiz aí também os cursos de pampuarismo. Eu fiz um ou dois cursos. Sempre existiu, gente. O tema sexualidade sempre existiu. Então eu cheguei a fazer um ou dois cursos de pampuarismo. Comecei a ler muito, comprar livros. Que na minha época também não tinha internet. A gente mais ou menos na minha época de internet era tudo livro, revista. Então eu fui lendo, fui associando com as informações da fisioterapia, que era a parte que não tinha. E criei então aí o aperto e solta, onde eu junto o pampuarismo juntamente com a fisioterapia. Eu mesclei os dois exercícios. Com conhecimento, né? Com conhecimento e com estudo. Porque não tem faculdade no Brasil de sexologia. Não tem, né? Existem pós-graduações de sexualidade. Sexualidade. Exato. Muito bem. Então você teve muito estudo e muito... E pampuarismo. Você foi fazer ou você só leu? Falou, não, eu vou aprender essa técnica. Eu fiz a faculdade de físio, fiz a pós. E aí comecei a trabalhar com as grávidas. Então eu ensinava para elas os exercícios. Depois disso daí, as gravidinhas, o que que aconteceu? Elas começavam a falar umas com as outras. Minha, eu tô fazendo esse exercício aqui, meu marido tá dizendo que o negócio tá mais apertado. Tô fazendo esse negócio aqui, senti uns negócios diferentes lá com o marido. E isso é o divorciada. É. Corta pra minha vida pessoal. Casei com o primeiro namorado. Beleza, tive dor menino, divorciei, formei, fiz a primeira pós, comecei a trabalhar com as gravidinhas. E aí comecei a trabalhar com as gravidinhas ali e elas contando aqueles negócios. Eu falei, você quer saber? Eu vou treinar esse exercício aqui também. Vai que aparece um boy no meio do caminho aí, né, gente? Pelo menos a xeroca já tá o quê? Já tá preparada aqui. Xerolaine já tá o quê? Xerolaine. Xerolaine já tá. Vamos pro jogo aqui, né? E aí, então, eu comecei a treinar os exercícios pra mim. Isso depois de divorciada. Olha pra você ver. E melhorou, vamos por a sua relação sexual, quando você era casada e depois do divórcio, que você aprendeu a fazer isso. O primeiro boy que você saiu, ou um boy que você saiu, ele ficou impressionado com a habilidade da Xerolaine? Não, o problema não foi ele ficar impressionado. O problema foi eu ficar impressionada com aquilo, entendeu? Porque a primeira vez, eu treinei, às vezes, ela vai eu expor a minha vida. Ô, meu pai. Isso é bom. Faz vibrar o trem que eu não tô conseguindo. Pega uma pilha nova aí. Ô, gente, lá vai eu expor a minha vida. Não é bom, é bom. Acho que eu nunca contei isso, aí já é isso. Vamos lá. Tô eu lá, divorciada, ensinando os exercícios pras alunas. As alunas falando que aquele trem tava fazendo bem. Que elas nem iam parir ainda. Elas ainda estavam na fase grávida. E já tava tendo resultado na parte do orgasmo. E aí, eu falei, uai, gente, mas peraí que eu vou treinar esse negócio aqui também. Vai que aparece alguém aí. Aí, comecei a treinar os exercícios. Fiquei um tempo sem ninguém. Então, deu tempo de treinar bastante. Fiquei bem boa no treino. Aí, beleza. Apareceu um belo dia, saí com o boy. Maravilha. Saí com o boy. Falei, já sei. Vou fazer aquele exercício que eu treino. Na hora que eu tô lá no negócio, aí eu, tá, dei aquela travada. Aí, o cara levou um susto. Ele, o que foi isso? Aí, eu levei um susto. O que foi isso que é? Tá mordendo. Os dois assustaram. Tá mordendo. Ele, o que foi isso que você fez? Aí, o que foi que eu fiz? Que eu também não sabia. Era a primeira vez que eu tava fazendo aquele negócio. Ele, aí eu dei uma respirada. Ele, não, aquele negócio que você fez lá embaixo. Aí, eu dei uma apertadinha de lá e falei, isso? Aí, dei uma apertadinha. Isso? Aí, eu... Quem manda agora aqui é a pepeca. Funciona. Aí, meu querido, descobri habilidades que até então eu não sabia que xerolane era capaz de fazer. Cara, mas isso é muito importante no relacionamento. Tem coisa pior do que pegar um cara que não transa bem ou uma mulher que não transa bem ou um casal que já tá ali há tanto tempo ali e já virou um arroz com feijão ali em mamãe. E não vai, né? E não vai. E aí, não tem nada de diferente. Nada de gostoso. Nada de gostoso. Dá uma incrementada. E outra. O que que foi que aconteceu comigo com a minha história? Eu até conto a história no livro. Outro presentinho aí pra você. Tá cheio de presente. Muito obrigado. Olha aí, ó. Mais um presente. Bem resolvida. Bem resolvida. É isso que tem que ser, né? Bem resolvida. Essa é a história do resumo do meu trabalho. Eu tinha uma sexualidade extremamente mal trabalhada, autoestima muito baixa. E aí, com o despertar da minha sexualidade, com o descobrir da minha sexualidade, eu fui construindo a minha autoestima. Porque era muito, vou confessar pra você, é muito bom quando você tá numa relação sexual e você recebe um elogio. O cara fala, cara, ninguém nunca fez isso. Pô, ninguém nunca fez isso? E eu sou competitiva, porque eu sou empresária, sou competitiva. Então, eu falei, se ninguém nunca fez isso e eu dou conta de fazer, eu tenho um diferencial de mercado aqui. E isso segura o cara, não segura? O cara, uma relação que dá encaixe, que você faz coisas diferentes, que o cara nunca teve aquela experiência. Isso ajuda também numa conquista, né? Sim, ajuda. Porque o cara, mais do mesmo. Ah, putz, a mulher é ruim de cama. Não, cara, não... Não encaixa, né? Não encaixa. E mais do que isso, Celso, o mais interessante de tudo é que eu passei a descobrir um lado meu que eu não conhecia. Então, eu passei a ter uma coisa que eu nunca tinha tido, que era orgasmo. Eu não sabia o que era isso. Você tá brincando. Não, eu tô falando sério. Quantos anos você foi casada e não teve? Então, fiquei nove anos aí. E não teve? Então, conhecia muito pouco. De virar o zoninho, nada? Muito levemente. Muito distante. Tante. A Xerolaine não sabia o que era bom. Não, não era feliz totalmente, não, não. Não era, não. E aí, depois que eu tive o meu conhecimento do meu próprio corpo e entender o domínio do meu corpo, gente, eu falei, como assim eu não sabia disso? Como assim ninguém nunca me contou isso? Como assim eu não sabia que o meu corpo era capaz de me dar esse prazer? É me dar o prazer. Porque eu acho legal a gente impressionar o boy. Eu sou uma mulher casada, me dá 16 anos e eu adoro fazer o meu marido feliz. Mas é assim, ó, primeiro o meu, depois o seu. Sem egoísmo. Sem egoísmo nenhum. Mas a gente entender que o nó, principalmente as mulheres entenderem que o prazer delas é importante numa relação. E não terceirizar orgasmo. Orgasmo você não terceiriza. Você tem que saber como é que seu corpo funciona, minha filha. Aí quando você sabe como é que ele funciona, você ensina pro outro e aí vai todo mundo bem. Por que que tem muita gente que finge orgasmo? Tem cara, tem mulher que finge orgasmo e tem homem que também que finge que... Mas é muito menor. Muito menor. A quantidade de homens que fingem. E aí muitas mulheres vão ficar chocadas com essa informação, porque as mulheres não sabem que homem finge orgasmo. Mas é muito pequena a quantidade de homens que fingem orgasmo aí, em comparação à quantidade de mulheres. Cerca de 79% das mulheres já fingiram orgasmo na vida. Por quê? Porque às vezes tá ruim. Porque às vezes tá chato. Porque às vezes tá só aquele soca, 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 soca lá. Sem graça, sem nada. E aí ela só finge ficar pra acabar logo pra se livrar do serviço. Pra se livrar do serviço. Mas isso acontece em casais também? Com mais frequência. Ou é só com mais frequência? Do que você é capaz de imaginar. Então além da dor de cabeça, que às vezes a mulher não quer, né? E o cara às vezes quer e ela vai até por obrigação, né? Às vezes ela não tá afim, pô. E aí então ela pode fingir pra acabar logo. Acabou. E o cara quando finge também, porque tá ruim também, né? Ou é de vergonha. Vergonha. Às vezes a mulher já chegou ali no ponto máximo e ele ali nada. A bebida atrapalha? Às vezes. Depende da fisiologia do corpo. Tem alguns homens que funcionam melhor com a bebida, tem alguns homens que não conseguem ter ereção com a bebida. E tem alguns homens também que não tem ejaculação com a bebida, né? Também. Fica lá. Aquela ejaculação tardia, não consegue ter ejaculação. Tem um tempo ideal pra uma relação? Não existe tempo ideal. O tempo é o tempo que os dois estejam felizes. O que eles dão conta ali. Eu acho que é muito chato a gente colocar tempos, quantidade de vezes, porque isso vai muito de pessoa pra pessoa e de casal pra casal. Tem gente que adora transar todo dia. Tem casal que... Ah, média do brasileiro, estudo mosaico 2.0 aí da doutora Carmi Tabdo. Média de frequência sexual do brasileiro, 2,4 vezes por semana. Por semana. É. Que é uma média boa. É uma média boa. Aí você pega um casal que transa todo dia e fala assim, pô, mas vamos ter que baixar pra duas vezes aí pra entrar na média. Ah, ficou ruim. Mas tem casal que transa todo dia? Tem. Mas no começo da relação? Não, tem uns casais que eu conheço aí, uma galera animada, empolgada, que estão casadas há 10 anos. Transando todo dia. Todo, pelo umazinha por dia ali pra dar uma desopilada. São poucos. São poucos. Mas existem? Existem. Caçamba! Algum casal já te chamou assim numa proposta, não digo indecente, mas numa proposta assim... Inusitada. Inusitada de falar o seguinte, falar, Cátia, nós vamos transar. A gente quer que você fique vendo e nos orientando como a gente pode ter uma relação melhor ou ter mais prazer. Mas você tem que ficar junto, olhando e aconselhando. Já aconteceu? Mais de uma vez. Mas você foi contratada pra isso, não? Não fui contratada que eu não assinei esse contrato aí, né, querido? Você não topou. Mas eu recebi a proposta. Ah, bom! Já recebi, mas nunca aceitei não, senhor. Aqui falando, moço... Gente, eu vou te explicar, você vai lá, depois você vem aqui e me conta. Imagina, eu vou ficar assistindo e anotando. Ó, o pinto pra direita. Meta é três vezes. Menos intensidade, soca pra esquerda. Querida, levanta o braço. Agora chupa. Agora virei narradora de foda alheia. Ah, capaz mesmo na vida. Dá pra mim aí não, hein? Tem outro jeito de ganhar dinheiro pra vida aí. Nossa, é louca. Ai, mas que deve ter um monte de gente querendo, deve ter. Isso aqui vibra mesmo? É, vibra. Ah, vibra. Olha lá. Pera aí. Ela vai se mexer, olha lá. Tá se mexendo, olha lá. Tá fraquinho, tá fraquinho. Até aumenta mais? Aumenta, aumenta aí. Ah, aperta o microfone. Hã? Aqui? Ó. Ó, ó. Hum, uma tensão. Ó. Delícia no ar. Esse é discretinho. Usar vibrador é discretinho, né? Usar vibrador na relação é uma coisa legal. Você recomenda? Recomendo, super. Porque é autoconhecimento. Isso aqui, autoconhecimento pra mulher. Ela usar sozinha também de boa. É, é. A autoconhecimento ela vai saber como é que é. E outra, gente, é o que eu falei. Quando a gente tá dentro de uma relação, o mais interessante dentro de uma relação é que todo mundo chegue lá. Se eu tô com meu marido, meu marido tá comigo, eu gosto dele, ele gosta de mim. O que é que eu quero? Eu quero a felicidade dele, ele quer a minha. E é isso aí. A gente tem que tá junto, porque a gente é parceiro. E quando a gente é parceiro, a gente quer, todo mundo chega lá. Então, a gente tem sim que se importar com o nosso prazer e tem sim que se importar com o prazer do outro quando a gente tá numa relação sadia e saudável. Não vamos ser hipócritos e dizer assim, ah, não, só o meu. Não, só o meu não. É o nosso, velho. Vamos no nosso. Vamos gostoso. Vamos fazer... Isso aqui é uma parceria. Vamos fazer esse negócio aqui da junto. E aí, quando você usa um brinquedinho e aí o outro usa o brinquedinho em você... Aí também é bom pro cara. Às vezes o cara tá cansado. Só bota lá o negócio. Ah, que maravilha. Que assim... A famosa, tipo assim, entre casais. A sacanagem. Aquela brincadeira gostosa entre casais. Isso é super válido, né? Porque, imagine, tudo bem, você sai uma vez com uma pessoa, é uma coisa. Duas vezes. Agora, você conviver quantos anos? Você tá há quantos? Dezesseis anos. Há trinta anos. Existe uma maneira de deixar o... Isso eu recebi muitas perguntas. Daqui a pouco eu vou fazer das caixinhas do Instagram. Mas uma das perguntas era isso. Como deixar a chama acesa depois de tanto tempo juntos? Porque, na minha opinião, se a chama vai apagando, pode ser questão hormonal, pode ser idade e tal. Mas tem gente que faz de tudo pra jogar um balde d'água nessa chama, não faz? Faz, 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 faz bastante. O que acontece? Nosso relacionamento, a nossa vida, na verdade, a gente vive a base de hormônios. E existem dois hormônios que eu gosto muito deles. A gente tem a adrenalina, que dá aquele vum, aquele hábito, você vai numa montanha russa, num parque de diversão, que te dá aquela animada e você fica empolgado. E você, a gente tem a ocitocina. A ocitocina é um hormônio do afago, do aconchego, do carinho. Então, a gente tem que saber fazer essa dosagem no nosso relacionamento. Então, a gente precisa injetar adrenalina onde muito tempo só existe ocitocina. Isso é fisiológico. Existem pesquisas que mostram pra gente que o hormônio da alegria, da excitação e tudo mais, ele dura cerca de um ano e meio no nosso cérebro. Uau! Um ano e meio. A paixão, ela dura um ano e meio. Depois disso daí, isso vai se tornar um amor romântico, um amor de mais tempo, um amor mais duradouro. Mas aquela excitação da paixão, ela dura hormonalmente um ano e meio. O que nos compete fazer? A gente vai a cada um ano e meio trocar de namorado, de marido, de parceiro, de esposa? Não vai dar muito trabalho pra gente. Então, o que acontece? A cada período de tempo, é interessante que a gente injete a adrenalina, a paixão dentro do nosso relacionamento. Então, gente, relacionamento tem que ser cuidado. A gente precisa cuidar. Eu tô casada há 16 anos. Tem 16 anos que eu tenho lua de mel com meu marido. Que legal isso. Todos os anos. Todos os anos. Eu já casei com meu marido pelo menos três vezes. Três festas, três vestidos de noiva, três renovações de boda. Porque a primeira vez as crianças levaram as alianças. Foi a coisa mais linda. A primeira vez foi quando a gente foi casar e morar junto. Depois, quando as crianças foram levar as alianças. Que a gente tava com os nossos dois piquitititos. Há três anos atrás, fizemos uma renovação somente nós dois em Aruba. Então, assim, a gente tá sempre procurando investir no nosso casamento. Não adianta a gente só conversar de problema de BO, de conta, de boleto e de criação de filho todos os dias. Fica chato. Desgasta. E faz parte do relacionamento. Mas não pode ser só isso. Então, a gente tem que ter o que eu falo. O momento do casal. O sexo na agenda. Qual é o dia do casal que a gente vai ser casal? E eu e meu marido, a gente tem um combinado. Nesse dia, não vale conversar nem de conta e nem de filho. Vale conversar de qualquer outro assunto. Vamos planejar? Pra onde vai ser a próxima viagem? Qual lugar que você viu que você quer descobrir? Qual filme que você quer assistir? A gente pode só simplesmente sentar e assistir um filme juntos. Mas a gente precisa desses momentos casal. É aquela injeção de adrenalina que você tá colocando no teu relacionamento sempre. É mais ou menos o que acontecia. O que acontece na época do namoro. Desse tempo de um ano e meio. Você tem que preservar esses momentos também pro seu relacionamento pós a ocitocina. Quando a ocitocina tá muito presente, que aí é a ocitocina do afago. A ocitocina, ela gosta de conforto. Ela gosta de aconchega. Ela quer ficar encostada no sofá, cafungada aqui assim. Mas aí você tem que dar um pau de adrenalina dela. Eita! Bora que assim, ó. Opa! E a gente tem que trazer isso pro nosso relacionamento. Você tem alguma experiência de casal há muito tempo assim que a chama tá apagada? De repente o cara da ideia, a mulher da ideia. Vamos fazer um trizal. Vamos fazer não sei o que. Fantasia pode acabar com o relacionamento ou pode acender a chama de um relacionamento? Depende da maturidade que esse casal tem. Então o que acontece com as pessoas? Geralmente isso acontece. Toda vez que o relacionamento entra na rotina, alguém tá aí, dá a brilhante, vamos fazer homenagem. Vamos fazer homenagem. Porque algumas vezes dá certo e algumas vezes dá a merda do caralho. Dá, dá, a esposa se apaixonou pela garota que foi lá. Pela garota. Ou o cara se apaixona pela menina e aí... Larga a mulher. Larga a mulher. Ou às vezes, já aconteceram diversas vezes, da mulher querer ficar com dois caras ao mesmo tempo e troca o marido pelo outro. Ou só consegue se excitar se tiver o outro na cama. Então tudo isso, gente, precisa ser conversado e combinado antes. Essa excitação que há dois na cama, legal, dois, ah, quero dois, isso aí já passa a ser um problema psicológico, não? Não, não é. Não tem nada de problema nisso daí, não. É como eu falei, são três adultos, os três estão afim, os três toparam, tá tudo bem, tá tudo certo. O que que passa a ser um problema dentro de relacionamento? Todas as vezes que aquilo causa uma dependência. Vou te dar um exemplo. O fetiche em couro, por exemplo. Tem gente que só se excita se tiver uma peça de couro. Nossa, você tá brincando. Tem, tem. Só tem que ter uma peça de couro, tem que ter lá, sei lá, uma bota, um chicote, uma máscara, alguma coisa do gênero. Se não tiver o elemento couro na relação sexual, a pessoa não consegue sequer ter a excitação. A mulher não lubrifica e o cara não fica com o pênis ereto. Aí já começa a virar o quê? Uma parafilia. Uma dependência. Filme pornográfico, assistir em excesso, também é uma parafilia? Tudo que é em excesso, que te provoca desordens da sua rotina, do seu cotidiano, é considerado uma parafilia. O que acontece com a pornografia digital? Ela tem um acesso muito fácil hoje em dia. Hoje em dia tem? Tudo bem. O que que é um problema? É quando a pessoa, e isso acontece geralmente com os homens, a gente já tem dados estatísticos pra isso, acontece com os homens. Por quê? O cara deixa de ir trabalhar pra poder ficar em casa se masturbando e assistindo o vídeo. Ou seja, atrapalhou a atividade de vida diária dele, que a gente chama de AVDs. Atrapalhou a vida dele, a rotina dele, entra como um vício. Cara, vou te contar uma coisa, Kátia. Conta, que eu já contei as minhas intimidades aqui. Pois é. Depois vamos falar desse vício e masturbação na punhetinha, que o cara às vezes toca 10 no dia, eu não imagino como que isso seja. Uma vez eu tava em Miami e meu amigo entrou no banheiro. E eu fui sacanear o meu amigo. Então eu fui gravar, ele falou, vou bater um barro ali, passar um fax, né? Vou cortar o rabo do macaco lá. Eu peguei, entrei e fui gravar ele com o celular por cima, assim, pra ter um vídeo dele naquela situação. Só que eu errei o lugar que ele tava. E eu enfiei o celular assim e tinha um cara sentado no vaso, num shopping, 3 da tarde, se masturbando. Eu falei, caraca, o cara tá ali se masturbando às 3 da tarde num shopping, num banheiro público. Então pode ser um vício e o cara faz isso em qualquer lugar, né? Pode, pode ser. Isso é uma doença? Aí já começa a entrar no quesito de parafilia já. Aí já precisa de acompanhamento. Às vezes não, às vezes o cara só tava ali. Ah, viu uma gostosa no shopping, vai lá fazer uma homenagem pra ela. Pronto, pode ser. Agora, se o cara sai do serviço dele pra poder correr no banheiro, pra poder se masturbar, pra poder ter aquela ereção, pra aproveitar a ereção, porque recebeu uma vítima, recebeu uma foto, recebeu não sei o quê. E isso começa a atrapalhar a precisa de tratamento, tanto emocional quanto, às vezes, médico. Porque tem que dar uma baixada nesses hormônios aí. Até médico, então tem que fazer. Tipo assim, tá internado uma clínica, tá internado aqui, clínica... Eu não posso rir disso, mas clínica dos punheteiros. Tá lá o cara lá porque tocava bronha o tempo todo e tal. Porque causa uma dependência sexual, vício sexual. É um vício. O filme pornográfico falar que é tão forte o vício como droga, isso só procede? Por quê? Porque quando você tá assistindo um filme, quando você tá assistindo um vídeo, você tem um excesso de dopamina no organismo. A dopamina tá caminhando ali junto com a adrenalina. Ela é boa, ela é gostosa, ela te dá uma sensação de euforia. Que é maravilhosa a sensação de euforia, ela te dá aquele pico de euforia. E aí ela cai. Aí o que você faz? Você acaba utilizando o vídeo novamente pra poder dar mais um estímulo. E aí vai estimulando e estimulando. Você precisa de cada vez doses maiores de vídeo, assim como qualquer vício. Que você começa a utilizar e precisa de doses cada vez maiores pra ir alimentando. E aí vai liberando dopamina. Então isso é viciante realmente. E o que que acontece? A pessoa acaba ficando sem rumo, sem noção e precisa de ajuda. Assim como o alcoólico, tem os alcoólicos anônios. Assim como a pessoa às vezes precisa de ajuda pra poder parar de usar drogas, parar de usar cigarro. Mas quem que ele procura? Sexo é da mesma forma. Mas quem que ele procura? Terapeutas sexuais, psicólogos. Pode conversar com o urologista, que é o médico do homem. A mulher pode conversar aí com a sua ginecologista. São os dois médicos. Mas a mulher também, ela pode também estar se masturbando ali? Sim, pode. O mesmo vício do homem também entra no vício? Também entra no vício? Também entra no mesmo vício. Ou o psiquiatra. Quem ajuda muito nessas disfunções são os psiquiatras. Por quê? Porque ele vai entrar tanto com a parte emocional como com a parte medicamentosa. Ok. Então é o psiquiatra quem ajuda. Agora o filme pornô, ele pode ajudar, vamos pôr, numa relação a aquecer. A gente não tá falando que todo mundo que assiste filme pornô é viciado. Não, não é isso não. Tá com problema. Não, muitas vezes ele serve só pra você dar uma ceninha ali, pra dar uma ajudada, pra dar uma estimulada. Ótimo. Pra dar aquela dose de adrenalina no relacionamento. Ótimo. Achei uma cena interessante, manda pro marido, fala hoje à noite vou fazer a mesma coisa com você. Se prepara. Iu! Ihu! Já manda a fotinha da lingeria aqui junto aqui, ó. E serve pra aprender também. O cara olha ali, um cara, porque os caras que estão ali são profissionais, né? Tudo bem que tem um monte de gente filmando. Não aprende? Não. Aprende errado, né? Aprende errado? Aprende errado? Como que se chupa uma xereca? Porque eles acham que... Acham que é um princípio. Não, não é a cidade, gente. Como que é que faz pra... Não é pra ficar lambendo. Já começa por aí. Não lambe. Não lambe. Tá. Chupa. Chupa como din-din... Suga. Suga. Suga, mas suga o quê? O clitóris. O clitóris. Isso, o clitóris. Onde é o clitóris? Vamos lá, tem um buraco... Aqui tá a vagina aqui, ó. Tá a vagina aqui, ó. Acho que é a xerequinha. Aqui tá o orifício. Aqui em cima tá o azeitona, um caroço, uma amêndoa, uma amêndoa, um negocinho aqui. Esse é o objetivo da sua vida. Tá. Entendeu? É chupa. Chupa. Como se não houvesse amanhã. É ginástica laboral pros beijos, pros laços. E chupa, e chupa. E vai até que... Eu vou falar um negócio pra vocês, homens. Quando você acertar, você vai saber que acertou. Porque a mulher, ela sempre avisa. Ela solta um... É instintivo. Sai, naturalmente. Ela para a perna numa pose assim, que ela nem mexe mais. Ela fica travada, que assim, ó. Que se ela virar, ela corre risco de sair dali, daquele lugar. Então, quando acerta, você vai saber... A mulher se conhece melhor que o homem, não? Não. Não se conhece melhor que o homem? Não. Os homens se conhecem muito mais, né? Primeiro porque a anatomia masculina, ela é externa. A da menina, não. O homem, ele é incentivado. A mulher não é incentivada. Você não vê... Ah, minha filha, arraba até uma ciririquinha. Você não vê um pai e uma mãe falando um negócio desse? Não. Agora, o que você vê de pai e mãe... Falando, olha aí, meu filhão, vai pegar todo mundo ainda. Tá tocando, já tá demorando banho, tá tocando uma bronha lá. Ainda existe essa construção aí, ainda existe. Então, as mulheres conhecem menos a sua anatomia. Tem mulher que nunca olhou pra própria anatomia. Tem mulher que nunca pegou um espelhinho pra falar... Oi, Xerolaine, tudo boa, querida? Nunca olhou a Xerolaine? Nunca olhou. O homem tem aquela história, fica olhando no espelho, mede, vê o tamanho. Mede, vê o tamanho, conversa. O homem conversa com o próprio pinto. Não, pra adormecer a mão e tocar uma bronha, pra achar que é outro. O homem não presta. Mulher, não. Mulher, não? Não, mulher não é assim, não. Mulher, ela tem... É, senta, fecha as pernas. O que você tá fazendo com a mão aí? Tira a mão, é feia, é raro. Essa história, essa história, por exemplo, você pegar uma filha naquela idade, porque tem uma idade da filha que ela começa a se descobrir também. Também. Então é normal a mãe ou o pai flagrar a filha mexendo lá. Sim, assim como os meninos. Os meninos também. Uma vez eu lembro que eu tava no banho, eu tomando banho, eu devia ter oito, nove anos, não sei, e eu tava lá homenageando alguém e quando eu olho o meu irmão tá na janela, o filho da mãe olhando pela janela e rá, 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 pô, isso é de sacanagem com esse pai, né, tira um sarro de mim. Eu tava lá, pombo, correio, vou lá depressa. Agora, quando o pai pega a mãe, assim, sem querer, entrou no quarto, a filha tá mexendo, tá, ou tá, sei lá, se descobrindo. É aquilo que você falou, tira a mão daí. Não, não pode tirar a mão daí, não. Fala, opa, filha, desculpa, daqui a pouco a mamãe volta e deixa a criança terminar o que ela tá fazendo. O que acontece? Geralmente vai ter uma fase da sexualidade que ela vai aparecer. Freud classificava aí a nossa sexualidade em algumas fases. Fase oral, fase anal, aí vem a fase de latência e a fase da adolescência. Então, tem algumas fases. Tem a fase fálica, que é a fase que tanto o menino quanto a menina vão descobrir a sua sexualidade. E ele vai mexer no pênis, a menina vai mexer ali na vagina, vai mexer, vai brincar, mas pra ele não é porque a criança com dois, três anos tá mexendo no pênis, é um pervertido. Não, não é a fase fálica. Ele passou pela oral, que é a fase da chupeta. Depois ele passa pela fase anal, quando ele descobre ali o bumbumzinho. Muito comum o menino passar a mão, botar a mãozinha na boca. Por quê? Porque ele tá descobrindo. Quando ele consegue controlar os esfíncteres, aquilo dá prazer pra criança. Ele consegue segurar o xixi, ele consegue segurar o cocô. Olha, eu tenho o domínio do meu corpo. Aí depois ele vai passar pela fase fálica, que é a descoberta do pênis, a descoberta da vagina, entra numa fase de latência, esqueci, vou brincar, você criança, e entra depois na puberdade, que é a adolescência, quando os hormônios, bum, tanto nos meninos quanto nas meninas. Então, todas as crianças vão passar por essa etapa. O que que acontece? Você entrou no quarto do adolescente. O adolescente tá se tocando. Você fala, menina, o que que é isso? Menina, para com isso. Nós falamos, desculpa aí, filho, daqui a pouco a mamãe volta. A criança, com certeza, vai se constranger, você vai se constranger, isso não é natural para ninguém, mas não dá pra... Gera um trauma, gera um trauma. Pra quê? Depois a gente conversa, bate a porta, vai se descabelar lá fora sozinha, o filho já tá fazendo essas coisas, tá fazendo essas coisas e é bom você conversar com ele aí sobre essas coisas e com ela sobre essas coisas. Mas conversa, depois você bate a porta e fala, filho, então, sabe aquilo que você tava fazendo lá no seu quarto? Você tá descobrindo o seu corpinho, tá tudo bem, tá tudo certo, mas lembra que você só pode fazer isso em ambientes que você tiver em casa, tranquilo, fecha a sua portinha, não, e uma coisa que eu acho super importante, na sua sexualidade só quem toca é você. Ah, isso é muito importante. Nossa. É importante que a criança saiba disso. Evitaria tantos problemas, hein? Pra que ela tenha limites, entendeu? Seu corpinho é um corpinho sagrado, quem mexe no seu corpinho é você, mas ninguém pode tocar no seu corpinho. E se alguém tocar, você tem que falar com a mamãe e com a pai. Tem que falar com a mamãe. Pronto. Dá pra criança esse conhecimento. Porque a gente evitaria muitos e muitos e muitos abusos. Muitos abusos. Então, assim, a gente quando fala de sexualidade, a gente brinca, a gente se diverte, mas a gente tem uma responsabilidade social muito grande em conversar com os nossos filhos a respeito da nossa sexualidade e da sexualidade das crianças. É conselho pros pais e pras mães aí, realmente falar, aqui ninguém mexe, ninguém toca, aqui não pode, aqui é só você, aqui é só você, porque acontece, as pessoas aproveitam da ingenuidade das crianças pra cometer abusos, né? O negócio é terrível isso. E quando entrar na adolescência, a gente já vai falando de outra forma, olha filha, tá entrando na adolescência, vai arranjar um namoradinho. Ah, legal. E aí depois você começa a introduzir o assunto, porque se você fala, só você pode, ninguém pode encostar. E também depende da forma como você fala, ninguém pode encostar no seu sexo, gerou um trauma, porra, ninguém pode, aí quando casar, ah não, agora pode, mas ninguém podia ir agora só porque casei, pode? Como é que vira essa chave aqui só porque casei? Então não, então não é falar, não é sempre assim, olha, é sagrado, ninguém pode encostar, e se encostar, conta pra mamãe e pro papai, tá bom? Com harmonia. Entrou na adolescência, aí quando a pessoa inicia a vida sexual, a gente vai conversando de outra forma. É igual a educação, né? A criança não vai entrar aprendendo a fórmula... De páscoa. É, exatamente. Ela vai primeiro se alfabetizar, depois ela vai ter uns problemas mais difíceis, ela vai crescendo até, é exatamente isso também na conversa sobre... É uma construção. Uma construção. Agora falando em passar a linguinha na pepeca, voltamos lá pra esse assunto. Voltamos pra esse assunto. Tem muitas, eu tô com muitas perguntas na cabeça aqui, tem muitas perguntas às pessoas, porque o assunto é interessante. gente, como que tem gente que não cuida muito bem, nem do Bilal e nem da pepeca, aí o cara vai lá e fala, hoje eu vou arrebentar, aprendi com a Kátia que eu vou chupar a azeitoninha hoje, e quando ele chega lá, ou quando a menina já aprendeu a fazer aquela gulosa, chega lá e fala, não, não é possível. Leboquetations. Leboquetations. Isso. Chega lá, tá só o queso. E aí? Aí não faz, né? Já começa por aí, não faz não, né, querida? Putz a vida. A mulher não, o homem não sente, o homem tem cara que passa a mão lá e cheira pra saber como que tá, vai lavar na pia e tal, né? Não tem isso. Lava o pau na pia. Lava o pau na pia. Agora, a mulher... Também tem que lavar a xeraca na pia, né, gente? Mas como que ela faz pra controlar isso? É normal do ser humano ter alguns cheiros, são bem fortes. O que acontece? Quando o cheiro tá muito forte, geralmente tá com algum tipo de infecção. De bactéria. Infecção bacteriana. Tá. E infecção gera corrimento também. Tá. Então, a mulher, ela tem um corrimento natural, que é um corrimento transparente, tudo mais, às vezes esbranquiçado, mas ele é bem fisiológico. Tá coçando, tá incomodando, tá com mau cheiro, um cheiro muito forte, isso provavelmente a infecção tem que ir no médico, tem que ir no ginecologista. Tá. Agora, as mulheres realmente precisam fazer melhor a sua higiene íntima, tanto as mulheres quanto os homens. Os homens têm que abrir o capuz do prepúcio, têm que abrir o pênis, lavar direitinho, porque não adianta lavar o pênis só por fora. Não, tem que abrir o prepúcio e tirar o esmégma. O esmégma é o queijinho, aquele que dá o mau cheiro branco. Então, tem que abrir o piu-piu, entendeu? Eu ensino meus meninos, meu menino tem cinco, meu filho tá com sete anos, já sabe lavar o piu-piu desde três anos de idade, já sabe. Abre o piu-piu, lavou, tirou o esmégma, beleza. A menina também tem que saber ensinar, gente. O problema da mulher... É mais difícil lavar a pepeta. É, por quê? Porque ela tem mais dobras do que o pênis, né? Tem mais dobrinhas. Então, o que acontece com a menina? Abre, separa os lábios, os externos dos internos, aí lavou bonitinho, direitinho, com sabonetezinho do lado de fora. E o importante que muita gente não faz e nem sabe, secar a vulva. Porque, gente, tem gente que lava, passa só uma toalhinha por cima, não. Então, abre os grandes lábios dos pequenos lábios e seca. Porque quando seca, não vai deixar aquela umidade ali. E aí, porque depois, se você não seca, aí você já bota logo a calcinha, a calça, vai abafando, abafando, abafando. Isso daí pode, sim, levar ali a ter um cheiro mais forte. Fungo? Pode ter fungo? Não, não tô nem falando nem de fungo, nem de bactéria, não. Tô só falando da umidade local mesmo. Ah, de abafar tudo. De abafar tudo. É como um pano que não secou direito, com aquele cheiro de mofo. Isso, pronto. Fica pepeca mofada. Pronto. Então, tem que secar pepeca, gente. Tem que secar. E o bilal também é importante secar, né? Também. Você sabe o que um médico meu, uma vez, falou pra mim? Ele não tinha nada a ver com o bilal. Mas ele cuidava do pulmão. E ele falou pra mim, conversando, não sei como pintou esse assunto do meu filho, não sei se... Ele falou, olha, se você põe o secador pra secar o bilal, pode secar muito e ressecar a pele. Dá umas trincas, isso aí pode dar um funguinho, pode dar uma irritação. Ele falou, se você quiser secar legal, pega papel higiênico depois do banho que você secou com a toalha e o papel higiênico ele consegue sugar bem a água, absorver bem a água ali e fica bem seco e não vai dar problema. Porque o bilal também tem que lavar bem. Inclusive tem caso de câncer, que é por falta de higiene. Na verdade, no Brasil, são amputados cerca de mil pênis por ano. Não. Por falta de higiene. Ai, doeu aqui. Amputado por falta de higiene. Meu amigo, você que tá aí, você que é homem, pelo amor de Deus, pega o seu pinto, puxa aqui, bota o cabeção pra fora, passa um sabonete, faz assim, ó. Faz assim na cabeça do coitado ali, ó. Pra você lavar esse trem direito aí. E na hora de enxugar, enxuga bem. E o homem tem que depilar as bolinhas. Ah, eu acho interessante, né? É. Mas aí é um gosto bem particular meu, tá? E aí é um gosto bem particular meu. Eu não gosto muito de cabelo, não. Cabelo. É, não. Mas o homem tem que depilar tudo ou pode deixar o pelinho igual a mulher? Não, deixa baixinho, baixinho. Não precisa depilar na cera, no laser, não. Não precisa, imagina, os caras depilando os ovos na cera. A humanidade tava extinta já uma hora dessa. Quando a gente corta o saquinho depilando, sangra demais. Sangra, porque é muita circulação sanguínea. Extremamente vascularizada. Mas deixar a grama baixa é interessante pra todo mundo. E o meu gosto pessoal. O seu gosto pessoal, o homem também tem que depilar o ânus, por exemplo? O cabelo, eu não gosto de cabelo, gente. Lugar nenhum. É, imagina aí, tá lá o saco todo depiladinho, de repente o cu. Checa. Nem que eu vou pendurar naquele negócio. Se o cara pede um beijo grego. Beijo grego. Beijo grego é normal ou não? Assim, beijo grego não faz mal? Não tem bactéria no toba? Não, a gente vai fazer, gente. Sexo tem que ser... É bom tá limpinho antes. Tem que tomar banho antes, né? Ô, você que toma banho depois, meu amigo? Toma banho antes. Você também toma antes. Toma antes. Mas tudo bem. Mas tem três coisas que a gente não tira. É tremedeira de Toyota, vazamento de Percas e cheiro de... Ninguém tira. Como que tira o... Não tem como, né? Não, não tem como. O cheiro é ali, ele é... Na hora da sacanagem tá valendo tudo. O tesão, ninguém sente nada. Mas tem que tá limpinho. Tem que tá limpinho. Tem que tá limpinho. Aí lava o negócio bonitinho pra poder a gente passar a linguinha, quem gosta de passar a linguinha ali, passar o dedinho, quem gosta de passar o dedinho ali naquela região. Mas eu acho que a higiene, ela é primordial. Quando a gente fala dos casos de amputação aí de pênis, é por isso, é por falta de higiene. Mas assim, não é pouca higiene, é falta de muita higiene. Sim, mas aí a gente vai... O cara fica anos sem lavar o... Exatamente, né? Geralmente são moradores de rua, mas acontecem cerca de mil amputações aí ao ano. A famosa... A famosa chuca. A chuca. Isso é importante numa relação anal? É importante a chuca na relação anal, pra ter a certeza de que não vai sair nada espalhando nada pra lugar nenhum ali, né? Então quando a gente faz a chuca, é a lavagem intestinal ali. Então faz a lavagem, tem que saber fazer, o horário de fazer, faz umas duas, três horas antes da relação ali, por quê? Porque é tempo suficiente pro intestino absorver aquele excesso de água que vai ficar ali na região, se for fazer com água, e na hora da relação, não sair vestígios. Assim, não passar o cheque, não cagar no pau, não deixar rastros, não deixar vestígios. Quer dizer que essa frase, cagar no pau... Cagar no pau, vem daí. Vem daí. Caguei no pau. Puta, vem daí. Vamos falar, tem coisa pior. Literalmente, cagou no pau. Cagar no... Não tem coisa pior. É, acaba causando um constrangimento ali pra todo mundo. Mas o cu também, vamos lá, vamos conversar do cu, né? Vamos falar do cu. Tem cara que quer comer o cu da gente, acha o quê? Que tem flores ali dentro? Não tem flores não, o quê? Não, então, mas falando sobre relação anal, sobre o tal do... Tem cara que só quer comer o toba. Por quê? Por quê? Então, por quê? Porque às vezes vem aquele conceito do que é proibido, não pode, é mais difícil. É mais difícil pra quê? Porque tem gente que adora. Tem gente que gosta. Tem mulheres que adoram fazer sexo anal. Que tira da frente pra pôr atrás. Tira, com certeza. E troca facinho, facinho. Tá. Né? Porque sente mais prazer na região anal e tudo mais. Então, ah, gosta todo dia. Por quê? Porque não tem todo dia. Porque se tivesse todo dia, ia querer todo dia o da frente. Na frente. Então, tem muita essa construção aí também. Ah, porque quer, 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 quer até ter. Depois que tem aí. Porque o homem é assim, ele vai contar uma coisa pro outro, ele fala assim, cara, comi aquela mina. Aí, pra dizer que ele é o... Comi até o... né? O... A rosquinha. Aham. Parece que é um... É como se fosse um troféu. Uma vantagem. É uma vantagem. Na verdade, a menina que tava bem felizona. Tem uma pergunta sobre isso, não sei quem fez. Fala, meu marido quer, mas eu fico constrangida e não consigo. Aham. Tem método pra poder liberar. Tem método. Tem? Meu filho, pra tudo nessa vida, tem método. Quer dizer que a mulher que fala, eu nunca dei, é porque não... Falta de método. Falta. E qual que é o método pra liberar? Primeira informação, tem que querer. Tem que querer. Tudo no sexo, você tem que querer. Ah, eu quero fazer sexo, não. Mas você quer, minha filha. Você quer, se você quer, eu te ensino a técnica. Técnica é comigo mesmo. Agora, não, não quero, porque... Então, não precisa nem aprender a técnica. Respeita. Eu digo uma frase muito importante. Porque tem mulheres até hoje que viram pra mim e falam assim, Mas, Kátia, é porque o meu marido quer, ele pediu e disse pra mim que se eu der o cu, se eu fizer sexo anal, é prova de amor. Eu falo, querida, prova de amor é o outro respeitar o seu, não. Isso é prova de amor. É respeitar os lados de cada um. Agora, se você tem uma curiosidade, aí ela faz assim, ó. Tenho. Fala, então agora deixa comigo. Agora é técnica. Então, técnica rápida, tutorial rápido para sexo anal, aí. Posição. Não vai dar de quatro. Vai doer. Tem que ser de ladinho. Decúpto lateral esquerdo aqui, ó. Deita do ladinho do coração. De conchinha. De conchinha, pronto. Deita do ladinho de coração. Por quê? Porque a ampola retal retifica. Fica mais fácil. Tá. De ladinho. Segundo, tem que ter um gel lubrificante. Ao contrário da vagina, o ânus não tem lubrificação própria. Então, tem que ter uma lubrificação externa. Gelzinho, bastante. Preservativo. Por quê? O que que tem no ânus? Bactérias. As bactérias estão feias. Tem bosta. Tem cocô lá dentro. O povo acha que é flores. Não tem nada. É só isso. É cocô merda que tem lá dentro. Então, sai tudo por ali. Feijão, milho, sai tudo. Tudo inteiro ainda por cima. Imagina. Se você comer o milho, sai o milho. Ih, olha o almoço saindo do pau do cara. Na cabeça do coitado tem o milho. E o milho sai inteiro mesmo. Resumindo, tem bosta. Não come milho, no dia de dar o cu. Nem tomate, que sai a pele. O que não comer. Milho, tomate, feijão. Tá, e aí... Frutas e verduras, gente. Então, botou camisinha. Camisinha. Pra preservar o homem. Pra preservar o homem e a mulher. Por quê? Porque o cara, muitas vezes... O que que acontece muitas vezes? Tem a relação anal. Maravilha. O que que acontece com a bactéria? Ela entra dentro do orifício uretal, pelo buraquinho da cabeça do pênis. Aí ela vai ficar aqui dentro. Muitas vezes não dá tempo de subir pro trato urinário. Então, não dá infecção no homem. Mas depois ele falou, mas Cátia, a gente tomou banho, lavei, não sei o que tal, criatura. A bactéria tá aqui dentro do canal. Não tá do lado de fora. Aí quando for ter uma outra relação vaginal, que o cara ejacular, ejacula e a bactéria vai pra dentro do canal vaginal. A uretra feminina desse tamanzinho, pronto pra dar infecção na mulher. Entendi. Por isso que dá infecção. Agora, sobre infecção, é verdade que se a mulher tiver relação e depois da relação ela urinar, ela evita bastante? Ajuda bastante, porque a urina é ácida. O homem também. Também. A urina, ela é mais ácida. Então, essa acidez tende aí a matar algumas bactérias. Mas pode ser que um vez ou outra escapa alguma. Entendi. Deixa eu terminar o tutorial. Tá. Usa camisinha. Então, já sabe. Ladinho esquerdo, lubrificante, camisinha. Depois, tem que relaxar. A última dica é pra mulherar. Tem que abrir a boca. Foi dar o cu, abre a boca. Por quê? Porque se você fica assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, o cu trava. Então, quando você for dar a boca, o cu é aqui, ai meu Deus, ai meu Deus. Abre a boca que o cu relaxa. É isso. Você tá tensa aqui, ó. Tá travando tudo. O cu travou. Aí você, relaxa, relaxa. Abre a boca. Tem que relaxar a musculatura. A região anal tem dois esfíncteres, o externo e o interno. E é um dos músculos mais fortes do corpo humano. Por quê? Porque ele tá travado o dia inteiro. Ele tá em sentido de consciência. Se não, a gente faz cocô. Exatamente. Até na hora que você tá dormindo, o cu tá trabalhando. O cu, ele tá aqui, ó. Tito, senhor. Porque se ele relaxar, você acorda cagado. É o rei do corpo. É ele, o coração. Porque se ele travar cinco dias, dez dias, também tá fuzilado. Nossa, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Então tem dois esfíncteres. Dois esfíncteres, o externo e o interno. Ok. Então a gente aprende a relaxar. Então quando eu falo a brincadeirinha de abrir a boca, a gente tá relaxando a musculatura. Ok. Essa mesma do assoalho pélvico. Tá. Então introduz, e aí vem o grande segredo, o pulo do gato. Introduz a glândula, introduz a cabecinha e espera. Ah, sabia. Comedor de cu, né? Acabamos de descobrir, Brasil. É, como a gente descobre as coisas. Espera. Se não der... Quero ver, deixa o like. Ai, meu Deus do céu. E aí espera. Espera. Adaptou, introduz o restante e espera. Cinco segundinhos, dez segundinhos é o suficiente. Aí depois, você pode brincar, virar de helicóptero, marcha d'água, de quarto de lado. A dor vira prazer. Vira prazer, vira alegre. Mas tem que respeitar o limite do corpo. Duas perguntas sobre o... Ele estraga? Estraga. Estraga assim de... Ah, usou muito, ficou frouxo. Agora não tem mais controle. Agora tá peidando no salão, peidando na fila do banco. É músculo. Já tem dados que dizem assim. Pra que uma pessoa, ela tenha uma fraqueza muscular anal, ela precisa ter pelo menos três relações sexuais anais por semana. Por semana? Por semana. Todas as semanas, por um período. O estudo que eu li era por um período de quatro meses. Aí ninguém dá o cu toda semana. Pô, a galera não tá dando nem a xereca, vai dar o cu três vezes na semana, gente. Não corre o risco. E não machuca pra próxima? Se o cara quiser num dia e no outro, a mulher também refuga. Não refuga, não? Não, mas então vai ficar igual a vagina. Gente, lubrificando direitinho, tudo dá certo. Tudo dá certo. Entendi. Então o que acontece? É uma musculatura. Decomoderação. Decomoderação. É isso, é isso. Decomoderação. Agora você me disse que isso aqui melhora o pompoarismo, ele melhora a incontinência urinária. Melhora tudo. A incontinência urinária. Inclusive a incontinência fecal. Também melhora? É possível melhorar e treinar o esfíncter? Porque a gente tá falando do mesmo músculo. Se eu tô falando do mesmo músculo, eu trabalho tanto a incontinência urinária quanto a incontinência fecal. Não, então fazendo o pompoarismo pela vagina, eu tô treinando também o esfíncter anal? Sim, porque é o mesmo músculo. Não precisa introduzir no ânus. Não precisa introduzir nada no ânus. A musculatura só de... E outra, a gente não precisa dos acessórios pra trabalhar a musculatura. Isso aí é como eu disse, é um upgrade de categoria. Então a gente consegue trabalhar os exercícios todos os dias, com aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta, fazendo 5 minutinhos por dia. Os acessórios é quando a gente quer dar um upgrade na musculatura, fazer uns movimentos diferentes, sabe? Dar um refinamento, um requinte ali pro ambiente. Você sabe que tem uma coisa que acontece comigo, eu tive um problema na bexiga, já foi solucionado e tal, e minha próstata, ela é muito pequena, ela é inocente, muito lisa, mas eu tenho alguma dificuldade se eu segurar muito pra urinar. Então é como se fosse aquela hiperplasia benigna. Mas o que eu tenho percebido, analisando pelo tamanho da minha próstata, tudo, parece que não tem muito a ver o sintoma que eu tenho com a parte fisiológica ali. E eu fiquei pensando sobre isso, falei assim, cara, talvez eu não tenha facilidade de relaxar na hora, o meu médico fala isso, na hora de urinar é pra relaxar. Relaxar. Vou começar a abrir a boca. Ah, abre a boca. Porque tem semana que eu tô maravilhoso, e tem semana que eu não tô legal. Então eu percebo que tem uma diferença. Então não é, como que pode tá bom, daqui a pouco tá ruim? É realmente alguma coisa de você conseguir... Relaxar a musculatura. Relaxar a musculatura. É incrível isso. É, com os homens, o que que acontece? O homem, ele tem bem menos incontinência urinária do que a mulher. Até mesmo por uma questão anatômica. A mulher vai ter o útero pesando sobre a bexiga. O homem não tem isso. Se essa mulher é engravida, quanto mais ela é engravida, mais ela tem a tendência a ter incontinência. E quanto mais partos naturais ela tiver, parto vaginal ela tiver, também maior a tendência. Ah, mas eu tive só cesárea. Pesou sobre a musculatura da mesma forma. Então tem que fortaleçar a musculatura aí do mesmo jeito. O homem não passa pela gestação. Não tem o útero. Mas ele tem a próstata realmente ali embaixo. E aí quando mexe na próstata, geralmente os homens ficam com incontinência urinária. Ele tem que aprender novamente a segurar essa musculatura. Então o ideal é que ele já comece a fazer os exercícios antes também. Então esses exercícios, eles também servem pro público masculino. E assim ó, não usa nenhum acessório. Por isso que eu tô te falando. Os acessórios pras meninas é quando elas querem dar um upgrade nesse treinamento. Pros homens ele vai fazer o mesmo exercício. Quais que serão os benefícios aí pros homens? Ele vai ter um maior vigor ali na hora da relação sexual. Porque ele aumenta a irrigação sanguínea. Aumentando a irrigação sanguínea ele consegue ter uma ereção mais potente. Ele consegue também controlar o tempo ejaculatório. É muito bom pros homens que sofrem de ejaculação precoce. Tem controle isso então, é? Tem, tem. Quando o homem ele tá com problema de ejaculação precoce, através dos exercícios ele consegue melhorar esse controle ejaculatório dele. É mais eficiente do que quando o homem tem, por exemplo, ejaculação tardia. Que é quando demora mais de 45 minutos uma relação, ela é considerada uma ejaculação tardia. Mas também ajuda bastante. E nos casos aí de incontinência. Tanto urinária quanto a incontinência fecal aí no caso dos homens. É porque nos homens ela começa a aparecer mais tarde. Enquanto que as mulheres elas começam a ter um envelhecimento. Essa perda de colágeno e fraqueza muscular ali a partir dos 30 anos de idade. No homem isso vai acontecer após os 45 anos de idade. Caramba, só tem a ganhar então. Só tem a ganhar. Deixa eu mostrar novamente, porque isso que interessa... Pra você ter uma ideia, me interessou, porque numa... Olha, tá vibrando. Tá vibrando. Botou caspilha dentro. A caixa vai sair andando aqui na mesa. Tá vibrando a caixa. Ele ligou. Sozinho. Do nada o bichinho ligou aí, aleatório. Acho que... Olha lá. Olha, agora disparou. Deixa o disparo de um jeito aqui. Quieto, rapaz. Fica quietinho aí, rapaz. Oi, de novo. Agora ele tá intermitente. Tá intermitente. Liga, desliga. Liga, desliga. Aí. Pronto. Agora desliguei. Tava ligado. E deixa eu mostrar seu livro mais uma vez. Porque isso aí, pra você ter uma ideia, me interessa também. Porque pra aprender a relaxar, eu acho... Sei lá, porque... Ó, é esse aqui, ó. Aperta, aperta... Aperta e solta. Aperta e solta. É o meu curso de ginástica íntima feminino. E o masculino se chama Vigor Masculino. Eu tenho curso para homens. Tenho Vigor Masculino. Interessante. Me interessa isso. Vou te dar de presente. Obrigado. E esse aqui também é o Bem Resolvida, né? Bem Resolvida. Que é um livro... E você tem um e-book que você distribui gratuitamente também? Tenho e-book. Como que faz pra ter esse e-book? É só entrar katiadamaceno.com.br. Bota katiadamaceno aí na internet. Você tá bombando no YouTube. 10 milhões? Estamos. 10 milhões. Que maravilha, Katia. É uma sensação incrível isso de você fazer esse sucesso. Não é fácil fazer sucesso no YouTube. Não. É um negócio maravilhoso, hein? Maravilhoso. Que bacana. E você também é empreendedora, né? Sim. Mudou tudo a sua vida, a internet. Não mudou? Mudou. Eu tenho 20 anos trabalhando aí já com os exercícios de pompoarismo. Na internet eu tenho 10 anos. Faz 10 anos agora do meu primeiro vídeo na internet. Então, novembro de 2013 foi o meu primeiro vídeo no YouTube. E ao longo desses 10 anos aí a gente conseguiu... De dedicação, hein? De dedicação. Conseguiu? Impactar aí milhares e milhares de vidas, né? Que legal. E assim, o trabalho da sexualidade, por que eu acho que deu certo? Porque é isso, falando de sexualidade, de uma forma leve, de uma forma divertida, de uma forma descontraída, mas sempre com muita informação. Eu trago muita informação técnica, muita informação científica. É uma delícia conversar com você. É muito bom. Não está acabando, não. Ah, bom. Achei que estava me mandando embora aqui já, gente. Eu peguei vim de Brasília para cá para me mandar embora assim na minha cara. Eu, hein, gente? Tem um milhão de coisas para falar. Agora eu vou fazer o meu mexan aqui. Agora eu vou fazer. Quero falar agora com vocês da Telecena de Dependência. Chegou a hora de falar desse título de capitalização. Que eu gosto muito, que não para de realizações por todo o Brasil. E essa aqui literalmente vai realizar a sua independência financeira, meu amigo. Além de milhões em prêmios. A Telecena arrebenta, né? Além de milhões em prêmios. Agora tem a volta do Rapatudo. Pô, Tioli, como que é o Rapatudo? Meu amigo, você vai rapar de uma vez lá. É o Rapatudo. Rapou, leva tudo. Você vai levar casa. Você vai levar carro, moto. Você vai levar muitos prêmios em dinheiro. E você ainda concorre com a Telecena de Dependência. Olha só que bacana. Há duas boladas de meio milhão de reais. E também tem uma bolada de 600 mil reais. E aos domingos, na Telecena de Independência. Olha só que bacana. Tem prêmios aí de 300 mil reais. Ou uma bela casa. Ah, eu quero a casa. Então, você vai levar a casa. Não, eu quero a grana. Pagar minhas contas, minhas dívidas. Vai levar os 300 mil. Então, compre agora mesmo a sua Telecena de Independência. Quando eu falo compre agora mesmo, você pode comprar agora. Você pode baixar o aplicativo. Entra lá em telecena.com.br. Ou o QR Code está aqui na tela. Baixa o aplicativo. Compra aí do sofá da sua casa. E tem muita Telecena digital sendo premiada. Então, é a sua chance, tá bom? Ah, não gosto de passear na minha cidade. A minha avó gosta de comprar. Então, fala para a vovó comprar nos correios, lotéricas e no comércio local. Ou baixa o aplicativo. E ensina a vovó a mexer aí para comprar a Telecena de Independência. Milhões em Prêmios. Show de bola. Vamos falar agora. A Telecena estava tão boa que eu estava achando que ela era uma continuidade do assunto. Rapatudo. Eu falei, gente, olha só. E leva uma bolada. Eu falei, nossa, estou bem. Está bem no assunto mesmo aqui, né? Telecena, a Cátia estava sendo. Rapatudo com bolada. Essa foi maravilhosa. Toda vez que fala raspadinha. Raspadinha. Eu lembro disso também. É isso. Tem uma onda. Pode fazer uma Telecena com a minha cara, gente. Pode fazer. Você poderia ser garota propagando da Telecena. Poderia. Leve uma bolada. Eu vou falar com o Tadeu. Leve uma bolada, raspa tudo. É isso. Rapa tudo. Rapa tudo. Antigamente, você lembra quando as mulheres saíam na Playboy? Aparecia lá com uma floresta amazônica. Isso é moda também? Mais peluda, menos peluda. Aquele mais compridinho. É moda. É moda. Qual que é a moda agora da depilação? Como que está a pepeca? Agora é lisinha sem nada. É, não dá. Pentelho é... Minha opinião pessoal, gente. Sem pentelho. Eu, eu, eu... Não. Mas a moda agora é lisinha. Mas eu acho que o que é... Sabe o que é mais interessante hoje em dia? Cara, é que a gente está numa geração que a gente tem a liberdade de deixar do jeito que quiser. Quer deixar peluda, deixa. Quer deixar lisinha, deixa. Quer deixar só o bigodinho, deixa. Mas acha alguém que combina com o teu gosto. É, tem gosto pra tudo, né? Tem cara que gosta de não tomar banho. Tem homem que não gosta que a mulher depile de jeito nenhum. Que gosta peluda. Que gosta peludona. Que se sinta com aquele... A mulher tem que gostar também. Claro. Porque, gente, no sexo é isso. Relacionamento é isso. Não vai fazer as coisas só pra agradar o outro. É. Tem que ser todo mundo gostando. Tá todo mundo gostando? Ah, hoje em dia você só experimenta. Ah, e hoje em dia, vamos falar a verdade. Antigamente você tinha que transar com a pessoa, descobrir, né? Descobrir a pessoa. Hoje em dia, através de um aplicativo de relacionamento, através de um, sei lá, do WhatsApp, você pode tirar todas as dúvidas antes, falar, pô, gosto daquilo, não bate papo, gosto daquilo. De repente você acha a sua cara metade. É isso. Ela gosta de um peludo, de um peludão. Você gosta de uma peludona, beleza, vamos lá e vamos se enrolar nos penteiros. Você fica dizendo, eu vi, eu pentei pra todo lado aí, subendo de todo lugar. Hoje eu pedi pra deixar o microfone aqui, pra pessoal fazer perguntas pra você. Eu não sei se a galera vai ter coragem. Alguém quer fazer pergunta? Quer fazer, Mitty? Tem uma pergunta na ponta? Quer fazer, Isa? Tá me escutando? Tô te ouvindo perfeitamente. Uma tia minha perguntou? Certo. Adorei, adorei. É o seguinte, se hoje a geração Z, eles jogam mais videogame do que fazem sexo. Menina, olha aí. Tem uma boa pergunta, hein? Tem uma boa pergunta disso daí. Eles realmente estão jogando mais videogame. Porém, a própria internet, o próprio videogame já deixa eles aí, mas com um acesso mais à mão ali também. Já descobre-se a sexualidade muito mais cedo do que descobria-se antigamente. Já que a gente tá falando da época da revista, é da revista. Lembra que tinha que esperar um dos meninos da rua fazer 18 anos pra ir comprar uma Playboy. E era aquela única Playboy pra todos os meninos da rua. As páginas, o último que pegava, chegava e vinha grudada. Hoje em dia, não. Já chega tudo ali no celularzinho deles mesmo, né? E aí a gente tem que só tomar um cuidadozinho. E isso é sério e importante, porque as pessoas estão tendo mais dificuldades de se relacionarem. Ah, isso é verdade. E de conversarem pessoalmente por causa do acesso à internet aí, né? Então, o que acontece? Namora, namora, namora. Na hora que chega, na hora de conhecer mesmo, a ansiedade é tão grande, muitas vezes o cara não consegue ter uma ereção. E aí já vai criando uma dependência emocional ali de, às vezes, um remedinho pra poder... Ah, não. Já vou tomar preventivamente. Não, amigo. Tá doido. Não faz um negócio desse jeito. Essa molecada tomando esses estimulantes aí, isso é um veneno. Sem a necessidade, sem a menor necessidade. Então, que a gente possa utilizar a internet a nosso favor aí, mas que nós não percamos nunca jamais a capacidade de nos relacionar presencialmente com as pessoas. Muito bem, muito legal. Respondido, eu acho que realmente assim, a internet, antigamente, na minha época, eu via aquelas capas da Cláudia com as modelos, quando eu era criança, assim, né? Na minha adolescência, no comecinho da adolescência, eu ficava doido. Eu via o programa do Chacrinha, via aquelas bailarinas, eu ficava fazendo homenagem pra Chacrete e tal. Hoje em dia não tem nada disso, né? Muito mais... O acesso é muito fácil. E tendo muito acesso, muita facilidade, não pode diminuir, eu já esqueci, a libido, né? A libido, a libido, não diminui, não deixa mais... A questão da libido que acontece, é como eu te falei, não é que a libido diminui, é a questão relacional. A ansiedade, ela é o mal do momento, né? Já foi a depressão e agora a gente já sabe aí que a ansiedade é o mal do novo século. Não vou nem dizer século, porque século é muito tempo, vou botar da nova década aí. Da modernidade. Da modernidade, a ansiedade. E às vezes as pessoas estão tão ansiosas, porque já fica ali no aplicativo... Na nossa época, vamos falar a verdade, a gente tinha que conhecer a pessoa, aí tinha que dar a mão, pererê, parará, pra depois beijar na boca. Hoje em dia as pessoas mandam nudes e nunca se viram. Quando você vai ver a pessoa, você já viu a rola, xeré, casteta, torta, já viu tudo. Não, e assim, sabe? Quando você vê torta, tá ótimo. O problema é quando você vê reta, direita, não sei o que, que é um negócio maravilhoso, que aí quando você encontra a pessoa, você faz cara, crachá, cara, crachá, cara, crachá e não bate. E o filtro? E o filtro? Você vai tirando o filtro, na hora que sobra, você fala... Hashtag fui enganada. Vou no Procon. Hashtag quero meu dia de volta, minha devolução. Que propaganda enganosa foi essa? Então, a minha questão com a geração é que a gente não perca a capacidade de conversar e de se relacionar. De conquistar. Isso é tão bom, né? Tão bom. Tem mais uma pergunta? Quem é que tá agora ali? Bora lá. Qual que é seu nome? Janete. Oi, Janete. Hoje a gente tem audiência. Ai, que bom. Cátia, eu queria saber o seguinte. Quando a mulher não tá afim e o marido tá muito afim, tem uma técnica que você possa explicar pra mulher poder masturbar o marido, o namorado, o parceiro? Porra, falar em masturbar. Essa é boa pergunta. Falar em masturbar. Pelo amor de Deus, não quebra as bolas da gente. Pelo amor de Deus. Explica como que é quebrar as bolinhas, cara. Não esmaga as bolitas. Nossa senhora. Mas eu vou defender. Por quê? Vou defender. Porque ela não tem as bolinhas pra saber como que é. Não tem. E dói. Dói. Qual é a parte mais sensível do corpo do homem? Las bolitas, querida. Sim. Não é o pênis, não. São os testículos. É verdade. E o que que acontece? Aí eu vou dar uma defendidinha na moça também, porque realmente a gente não sabe ali fazer o rolê, porque assim como o homem não sabe masturbar a mulher de nascença, a mulher também não sabe masturbar o homem de nascença. Depois a gente vai aprendendo ali como é que troca as figurinhas. Mas no começo é mais complicado. E o homem? O que que acontece com o homem? O homem geralmente ele tá calado. O homem ele tá mudo. O homem a gente vai aqui ó, tacataca, tacataca. E a mulher, a mulher ela tem uma questão. A mulher ela é dedicada. A mulher se der uma missão pra ela, ela vai cumprir aquele negócio ali. Verdade. Pelo menos essa mulher sou. Você me bota um desafio aqui pra você ver se eu não vou dar conta de fazer aquela merda. Aí ela vem aqui ó, tacataca, tacataca, tacataca. Aqui o cara calado, nada, nada. Aí ela vai pra um lado, aí ela vai pro outro. Aí ela vai aumentando a intensidade aqui. Que ela fala, ele dá conta de fazer esse negócio cuspi a gosminha, eu dou conta de fazer isso aqui também. Aí ela vem, aí ela vai, aí ela vem, aí ela vai e nada. Aí ela vai com uma mão, ela vai com a outra, ela bota embaixo do subacá aquela merda aqui assim ó. Bota o meio dos peitos. Vapa, 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 vapa. Mas ela tem que conseguir fazer aquele negócio. E o cara nada, o cara nada. Aí ela numa intensidade dessa mais forte acerta a bolita. Na hora que acerta o cara gemeu. Gemeu, o que a gente registra? Acertei, acertei, vou repetir. Aí ela se dedica, meu filho. Aí acabou com a vida do cara. Que ela taca, taca, taca o cara aqui. Morreu. Morreu. Morreu, mas passa bem. Sabe aquela frase, morreu, mas passa bem? A dor chega da dor de barriga no homem, a dor e brocha na hora. Nossa senhora, e aí o trem vai brochando e aí ela vai dedicando, o trem amolecendo e ela rai que diz isso. Ó, tá tudo errado. Fazendo uma gemada, um velhete quebrando. Mas você nunca tinha pensado nisso? Não. Não, porque o cara fica... É verdade, o cara fica calado. Então quando ela dá o primeiro calado, o cara fala, tá gostando, ela vai... Vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. Vai morrendo. Então vamos corrigir, vamos corrigir. Uma dica pro homem e uma dica pra mulher. Dica pro homem. Participa antes, gente. Dá uma gemidinha antes. A mulher começou, deu uma acertadinha, você... Só pra gente ter o comparativo, entendeu? De que tá indo pelo caminho certo. Então não fica mudo, não fica calado. Participa. Faz... Isso. Nossa. Qualquer coisa, mas dá uma gemida pra gente saber que tem uma arma. Porque tem uns homens que vai comer a gente. Começa mudo, termina calado. A gente acha que é só uma britadeira que largaram ali. Aí no meio do negócio a gente faz assim, ó. Olá. Aí vem o eco. Olá, olá, olá. Que a gente acha que tá largada sozinha ali. Não dá. Não. Homem mudo é a pior coisa que tem homem calado. Não. Dá participada aí. Então a primeira dica é essa. E a segunda, agora uma dica pra mulherada. Na hora de fazer a masturbação, a pegada é que é o diferente. O que que acontece? Vamos supor, tá? Cadê aquele vibrozinho? Cadê o meu... Ah, tá aqui. Me empresta aí. Ele tava usando, peraí. Tava usando. Ainda bem que tava em cima da mesa. Ainda bem. Se tivesse ido pra debaixo da mesa, eu não pegava mais. Mas eu da mesa, eu não pegava. Tá aqui, ó. O homem. O homem, quando ele vai se masturbar, o que que ele faz? Ele tem quatro dedos nessa região aqui de baixo. Que é chamada RAF. E um dedinho só na região de cima. Então quando ele se masturba, ele faz isso. Essa região aqui do pênis, a parte de baixo, que vem do testículo até a glândula, é a parte mais sensível do pênis. Então ele tem quatro dedos aqui e só um aqui. Ok. Tá estimulando. O que que a mulher faz? Geralmente o pênis tá de frente pra ela. Ela bota quatro dedos aqui em cima e só um aqui embaixo. Então sobrou fazer pra câmera. Ela tá com quatro dedos aqui e ficou só um. Inverteu. Inverteu. Aí ela tá com quatro dedos aqui que o cara não sente e só um que fica aqui no meinho, entendeu? Porque não chega no testículo, não chega na glândula. Então, querida mulher, quando for masturbar o homem, segure-o da mesma maneira que ele. São quatro dedos aqui embaixo e um dedinho aqui em cima. Tenho certeza absoluta que vai reduzir aí seu tempo de masturbação em 50% e a eficiência vai dobrar de qualidade. É, e só cuidado até onde vai embaixo ali pra não acertar também as bolinhas do cidadão, porque ele vai gemer, mas... A lágrima escorrendo. Escorrendo, é de dor. Mais uma pergunta, quer fazer, Paulinha? Tem pergunta? Tem vergonha? Faz, Paulinha. Momento. Momento de pergunta. Deixa eu abrir o microfone aqui. Kátia, é possível a mulher ter um orgasmo enquanto dorme? É possível, é possível, super possível. Tanto é que muitas vezes a gente tá dormindo, tá sonhando com alguma coisa e nesse sonho aí você tem um sonho erótico e acorda e já teve um orgasmo. Isso significa que aquele corpo, ele é um corpo orgástico. E aí o que que acontece, que é o paradigma interessante? Essa mesma mulher, ela, quando ela tá com um parceiro ou com uma terceira, ela não consegue ter um orgasmo. Aí você diz, ah, não dá conta. Dá conta. O seu corpo sabe o caminho, ele só não tá sendo estimulado da maneira correta. Por isso que eu bato tanto na tecla do autoconhecimento. Não terceiriza o orgasmo. O orgasmo sou eu que tenho que saber como é que o meu funciona. Quando eu sei como meu corpo funciona, eu consigo explorar ele e ensinar pro outro ou pra outra. Entendi. Uma mulher que, vamos supor, que ela tem um relacionamento, pode ser uma mulher casada. Ela teve uma relação duas vezes por semana com o marido. Vamos lá, tá tendo duas vezes por semana com o marido. Tá maravilhosa, querida. Tá, ok. Mas ela não teve orgasmo. Nem na primeira, nem na segunda. Passou o mês inteiro, não teve orgasmo. Pra ela, o que que resolveu isso? Vale a pena ter uma relação que não tem o final feliz? Se essa mulher, ela não tem um orgasmo nunca, precisa ser investigado por que que é que não tem esse orgasmo. Como eu disse, às vezes nós temos o nosso corpo que tá funcionando bonitinho, só que às vezes não tá sabendo explorar esse corpo. Às vezes, acontece muitas vezes de estar numa relação onde o parceiro, ele tem questões de ejaculação precoce. A ejaculação precoce, ela é um problema do casal. Assim como a falta de libido, assim como a mulher que não gosta, é um problema do casal. Já que a gente tá junto, eu considero assim. Por quê? Porque quando o cara tem ejaculação precoce, em dois, três minutos, quatro minutos, ele ejacula. Não dá tempo da mulher gozar nesse tempo aí. E aí o cara goza e larga a mulher de mão. Não, não é desse jeito. Tá com esse probleminha? Primeiro, vamos atrás. Vamos fazer os exercícios, vamos atrás do urologista pra gente resolver isso daí. Porque tem solução? Sim. Tá? Agora, no caso da mulher. Não sendo esse caso aí. Quais são as outras questões? Às vezes ela tá com uma falta de libido. Às vezes o relacionamento tá ruim. E cara, se ela tá transando duas vezes na semana, eles têm uma boa frequência sexual. Duas vezes por semana, temos que investigar o que tá acontecendo ali. Então, às vezes é falta de lubrificação. Às vezes é falta de estímulo. Às vezes é falta de comunicação antes. A posição. Dessa mulher já chega lá. Pode ser um problema na posição. Então, é uma questão de explorar a sexualidade como um todo. Não partir direto pra penetração. Então, faz uma carinha antes. Faz uma preliminar antes. Faz um chupes bacana antes. Dá um estímulo antes. Prepare esse corpo pra esse corpo poder receber o orgasmo. Porque lembra que eu falei do ciclo da resposta sexual que funcionam em tempos diferentes? O do homem é rápido, a mulher é mais lento. Então, por que a gente fala tanto de preliminares? Porque quando faz a preliminar, você excita essa mulher. Então, como ela demora um pouquinho mais no desejo, na excitação e no orgasmo, você excita ela. E aí, quando ela já tá bem excitada, parte-se pra penetração e todo mundo chega lá. Agora, uma mulher que ela tá já há bastante tempo sem ter orgasmo dentro de uma relação, essa relação, ela é uma relação que vai esbarrar em algum momento ali. Isso vai se tornar um problema. Isso vai começar a dar aquela desestruturada. Porque a gente tá aqui pra ser feliz, né? Sexo é pra ser bom, é pra ser gostoso, não é? A gente não é depósito de porra. Eu lá sou lixeira de leitinho dos outros. Aliás, tem perguntas sobre... Eu vou partir pras perguntas aqui, porque tem muita pergunta. Senão, eu tô com medo de não atender a galera também. Mas tem um quadrinho que a gente faz que pode ser verdade ou não pode ser verdade. Que é o nome do programa. Pode ser. Pode ser verdade. Pode ser verdade. Kátia Damasceno defende a teoria de que quem transa bem não enche o saco de ninguém. Verdade, verdadeira, verdadeiríssima. Quem transa bem não enche o saco de ninguém, minha gente. Tem tudo a ver com humor, né? Ah, tem tudo a ver, entendeu? Mal humorado tá mal. Quando o povo chega bem aqui assim, que chega de calça jeans, ou chega de calça jeans, chega mal humorado, o que você fala? Aí, ó, dormiu de calça jeans. Quem dorme de calça jeans não transa. Entendeu? Ou transa e não gozou. Quem não gosta de transar. Quem anha bem, quem transa direitinho e goza direitinho, é mais feliz, aumenta a produtividade. A pessoa vai trabalhar com o sorriso no rosto, a pele boa, o cabelo bom, entendeu? O humor lá em cima. A criatividade aumenta e é verdade. A criatividade está muito ligada à nossa sexualidade. Uau! É verdade, isso tem a ver com o nosso chakra básico, né? O nosso chakra genésico, o nosso chakra da energia telúrica, aquela energia que vem da terra e isso ativa a energia da criatividade. Então, transar só faz bem? Só faz bem, se for gostoso, né? Se não for gostoso, aí é melhor tu não tá fazendo mesmo, né? Vai fazer um crochê, um bordado, sei lá o quê. Mas se tiver gozando, pode gozar, porque a gente libera serotonina e endorfina no nosso organismo quando você tem um orgasmo, que são os hormônios da alegria e da felicidade. Não tem como dar errado. Isso também é liberado na masturbação? Também. Também. Gozar, gente, não interessa de onde vem o gozo. Se é sozinho, se é acompanhado, não interessa. O orgasmo, o gozo, ele traz aí pra gente a sensação de bem-estar. Muito bem. Pode ser verdade, Kátia Damasceno já foi julgada por falar abertamente sobre sexo. Eita, vai, verdade, verdadeiríssima, verdadeiríssima, julgada, condenada. Cancelada, tudo que você puder imaginar. Nesse podcast eu tenho certeza que a galera vai estranhar, porque na televisão eu não falo essas coisas todas, porque eu falei algumas coisas a mais hoje, que o pessoal vai falar, nossa, tá falando palavrão, tá não sei o quê, tá não sei o quê. Gente, pra mim o palavrão, ele é um advérbio de intensidade. Eu não consigo nem falar uma frase inteira sem um palavrão. Eu falo, bom dia, ai, cara, eu quando eu tô muito feliz, eu falo, caralho, deu certo. É porque eu tô só feliz, meu. É, pronto. Pode ser verdade, Kátia Damasceno gosta de usar produtos eróticos com seu marido. Opa, pode ser verdade, hein? Pode ser verdade. Pode ser verdade, negócio assim que chega. Todo mundo tem o recebido que merece, não é verdade? É verdade. A galera ganha, da maquiagem ganha um monte de maquiagem, a galera da roupa ganha roupa, eu ganho o quê? Rola, 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 gel, produto. Você já viajou com rolas na mala? Já. Já? Já fomos parada? Já. Ah, é? Como assim? Ixi, tem diversas... Polícia? Polícia, já, aquela máquina que vai, que vem, eu viajo com a minha malinha de mão pra todo lugar, porque eu viajo toda semana. E, muitas vezes, eu vou fazer entrevistas e tal, e levo o meu arsenal ali pra dar uma aula, alguma coisa. De piroca. De piroca, tudo que é isso. E uma vez eu passei no aeroporto, eu estava com o meu jupo, do tamanho dessa garrafa aqui. É. Só que o quê? Verde? Florescente. Se verde tá desse tamanho, imagina quando eu amadurecer. Imagina. Verde, florescente. Aí passou a mala no raio-x, aí eu passei, aí voltou a mala no raio-x. É. Aí, daqui a pouco, a moça fez assim. Aí chamou um rapaz. Aí veio a segunda pessoa. Passa a mala, volta a mala. Vem o terceiro. Juntaram quatro pessoas ali no escanezinho. E eu tranquila, eu estava tranquila, eu permaneci, né? Senhora, então, vamos ter que abrir a sua mala. Eu falei, pois não, querido, fique à vontade. Aí a moça veio, tinha uma mulher, botou a luvinha, abriu. Quando ela abriu, pulou aquele trem pra fora. E não era igual, hoje em dia, que tem o cantinho da revista. Não, não tinha o cantinho da revista, não. Era na esteira mesmo, entendeu? Aquele trem verde, fluorescente, por passando aqui. Aí ela foi, pegou, botou pra cá, botou pra lá, faz assim, com a mãozinha. Fechou a mala, bem tranquilo. Eu falei assim, pessoal, é só produto de maquiagem. Nossa, mudou de nome agora. Eu falei, vou usar pra passar base na minha cara, aquela rola aqui, assim, um batom. Passar o rímel, vem toda, toda. Mas você anda com isso pra fazer apresentação ou não? Pra fazer apresentação. Pra poder fazer divulgação. Às vezes só pra viajar mesmo. Ah, entendi, entendi. Às vezes, é, porque no caso, essa viagem, eu estava viajando sozinha. Sozinha. Uma vez fui viajar com o marido. Ah, vai eu expor minha vida de novo, meu Deus do céu. Fui viajar com o marido pras Maldivas. E nas Maldivas, tem umas regras de que você não pode levar produtos sexuais. Você tá brincando? Tô falando sério. Aí liguei pra minha amiga, que eu falei a mesma coisa. Eu falei, você tá brincando? Eu falei, como é que eu vou viajar pra Maldivas de lua de mel e não vou levar meus brinquedinhos? Minha filha, já rola, já xereca aqui pra cima, meu marido. Tem que levar uns brinquedinhos, um negocinho, um paranauêzinho, um golfinho, um negocinhozinho. Aí ela falou, não, onde é que você lheu isso? Eu falei, tá na regra do hotel. Lê aí. Aí ela leu, 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 leu. Eu falei assim, amiga, não pode. Falei, eu vou levar. Vou levar, tua, né? Vou levar um mais discreto, um menorzinho, porque tem toy de tudo que é modelo que você pensar na vida. Tem uns do tamanzinho de um batom, mas faz um estrago. Querido, maravilhoso. Aí botei o golfinho lá na mala, beleza, tal. Cheguei no aeroporto, eu... A pilha. Não trouxe as pilha. Ela, amiga, vamos ver as joias. Eu, pilha. Ela, mas e as bolsas? Eu, pilha. Ela, os perfumes? Eu, pilha. Vamos focar na pilha. Enquanto eu não comprei essa pilha, eu não consegui passear pelo aeroporto. Agora eu comprei a pilha. Agora eu posso olhar a bolsa, sapato, o que você quiser, querida. Mas eu não tinha encher as paciências. Não, não, não. Passou, passou. O golfinho passou. O golfinho passou de boa. Tá na moda esse golfinho, né? Ah, golfinho é maravilhoso. O golfinho é felicidade. Golfinho é o meu sorriso de felicidade. Você tem um relacionamento... Pô, aqui tem aqui, pode ser verdade. Você tem um... Kátia teria um relacionamento aberto. Ah, não. Não, não tem relacionamento aberto. Não, não, não. Muito bem. Não tem, nem teria. Maridão é da fidelidade. Um mais um é igual a dois e deu, acabou. Isso é uma coisa interessante. Eu, na minha cabeça, isso sou eu de verdade, tá? Sexo é uma coisa, amor é outra. Eu consigo botar as coisas em caixinhas muito separadas, muito diferentes. Mas o meu marido, ele tem uma questão de fidelidade muito grande. E quando eu comecei a namorar com ele, ele falou comigo, ele fez um acordo. Ele falou assim, olha, sou eu e você e você e eu, ok? Ok, combinado. Então eu digo, eu sou fiel porque eu sou muito leal aos meus acordos. Eu sou uma mulher leal, eu sou uma mulher de palavra. Então, pela minha lealdade, eu fiz um acordo de fidelidade com ele. Já tentei burlar? Já tentei? Falei, marido, mas e se? Ele, não. Eu falei, mas ó, e se? Ah, ele, não. Eu falei, ah. Então, por lealdade, aí eu tenho um acordo de fidelidade. Mas eu super acho que tem tudo a ver relacionamentos abertos. Que legal. Você tem tudo a ver. Eu acho que, cara, eu fiz a celebração de um trisal de amigos meus aí. Inclusive, quem sabe? Deixa pra lá, vocês estão. Não, quero saber. Ficou sabendo que... Eu fiz... Porque era um casal de amigos que aí veio a pandemia e essa minha amiga queria ter uma namorada. Ela é bissexual. Então ela queria uma namorada. Aí ela foi conseguir, encontrou uma namorada. Só que veio a pandemia. Eu falei assim, não, então vamos casar? Vamos morar os três juntos? E aí foram morar os três juntos aí. Acho que eu vi essa história. É. Era um casal, ele é hétero e ela é bi. Bi. Então ela que queria uma outra parceira. E aí veio a outra menina e entrou pra dentro do relacionamento aí. E aí... Por que que a maioria dos homens tem essa... No caso, ela escolheu, né? Foi ela quem escolheu. Então isso é que eu acho interessante. Que o pessoal fala assim, ah, mas o homem que tem a fantasia com duas mulheres... Não. A minha amiga é bi e ela que queria uma outra mulher dentro da relação. Então foi conversado com ele, ele concordou aí. E o pessoal fala assim, ah, não é fácil. Ah, é fácil. Não, não é fácil, gente. É um relacionamento a três. Se a dois é difícil, imagina a três. Pois é, o meu amigo uma vez queria... O meu amigo queria uma... Ah, quero... Que tal uma menina e tal, né? Daí a menina falou pra ele, pô, você não dá conta de uma, vai querer dar conta de duas. Então. Às vezes tem isso também, né? E o cara pode perder, às vezes, pra outra, né? Pode, acontece muito. Muito. Você tá no teatro agora? Estou no teatro. Tá no teatro. Mas como que você decide? Eu vou pro teatro. Você foi atriz? É atriz? Não. Não, não. Não sou atriz. Muita gente pergunta se eu sou. Já tive vários artistas aí que já foram assistir a minha peça por amizade. E o pessoal fala, cara, não é possível que você nunca fez teatro. Não, nunca fiz teatro, não. Eu tenho uma peça que se chama O Que Pode Dar Errado na Cama, aonde eu converso com a plateia, um texto pra casal, aonde eu falo aí com a galera sobre tudo que pode dar errado na cama. Então eu vou falar de preliminares, mas tudo muito pro casal. Então na hora de falar mal do homem, eu desço o sarrafo, aí a mulherada é... Mas na hora de descer o sarrafo na mulherada, eu desço também. Também. E apresento ali as soluções pra todo mundo. Então é muito legal quando eu tô lá em cima contando as histórias, porque ou foram coisas que aconteceram comigo, ou foram histórias que me contaram ao longo desses 20 anos aí, atendendo e trabalhando, né? Então o que não falta aqui é história e repertório. Então eu vou compartilhando com a plateia. E não adianta, você vai, você muda de CPF, mas os problemas de relacionamento são sempre os mesmos. É uma peça de identificação, né? O que você fala, as pessoas estão se identificando com tudo que você conta, né? Isso é muito legal. Muito. É um stand-up. É divertido. Pessoal sai rindo. E o bom são os feedbacks depois, né? Que elas dizem, cara, você não sabe como que melhorou o relacionamento lá em casa. Agora ele tá fazendo direitinho, ou ela tá fazendo direitinho. Então é muito legal esse feedback. Está em cartaz? Está em cartaz, em turnê nacional aí. Nacional, uau! Isso. Vou fazer agora Vitória, Aracaju, Manaus, Porto Velho. A gente vai subindo. Fiz a primeira turnê. Menina, você vai rodar esse Brasil? Vou rodar o Brasil, só. Minha meta é fazer todas as capitais brasileiras. Que máximo! Você sempre foi super disposta assim? Sempre, super disposta. Como eu falei, eu sou empreendedora, eu sou empresária. A gente tá sempre correndo atrás, né? E trabalho com um assunto que não é fácil. Então dei muito a cara a tapa aí, mas tô colhendo aí os belos frutos, graças a Deus. Que maravilha! E-commerce você tem um também? E-commerce tem um. Tá precisando de um golfinho, querida? Vai lá no meu caixaoculta.com.br Caixaoculta.com.br Tem tudo. Pode procurar no Instagram também. O Instagram hoje em dia fica bem mais fácil, né? O meu Instagram, Katia Damaceiro, e o Instagram da Caixa Oculta. Caixa Oculta. Então tem tudo lá. E aí recebe uma caixaoculta em casa. Do formato da caixinha do correio, não vai chegar nada embalado em formato de rola. Pode ficar tranquila. Isso é uma preocupação. É. Porque o cara compra um vibrador, vem igual aquela caixa. É, a caixa vem vibrando. Não, não, não. Tudo bonitinho, empacotadinho na caixa quadradinha do correio ali. Muito legal. Isso é importante. O cara às vezes quer manter a descrição, a privacidade. Sim, não. E a gente super preserva isso daí, entendeu? Isso tem que ser muito, muito, muito. A individualidade, gente. Sim. Eu falo de sexualidade com muita naturalidade. Mas as pessoas, quando elas vêm conversar comigo, elas, se ela quer falar de uma forma exposta, vamos conversar. Mas a gente precisa preservar muito a intimidade das pessoas. A intimidade é aquilo que é o mais sagrado que a gente tem. Precisa ser preservado. Precisa ser preservado. Sabe? Eu tenho as perguntinhas da caixinha. Vamos lá. Como são muitas, eu acho que são muitas. Vamos embora. Eu estou tranquila, querido. Qual é o método mais seguro para não engravidar para quem não quer usar anticoncepcional? Não transa, né, querida? É o método mais seguro que existe. A abstinência chama. Ou o cara usar camisinha. Preservativo. Preservativo. Muito bem. Eu gostaria de saber por que não consigo parar de querer... Olha, tem o preservativo, mas também tem dil. Tem... A pílula do dia seguinte. Não. Não. O dia seguinte, vamos usar com moderação. Não abala meu coraçãozinho aqui. Você não abala a amizade aqui, não. Você não abala... Estava tudo indo bem entre a gente aqui. Estava tudo dando certo no nosso relacionamento. O que é que você quer cagar com tudo agora? Cagou no pau. Entendeu? Por que você tem aversão a essa pílula? Não, eu não tenho aversão. Não, acontece que não dá pra usar ela, tipo, indiscriminadamente. Faz mal. Numa emergência, ok. Ela é uma pílula emergencial. Tá. Agora, a pessoa quer transar toda semana e toda semana quer usar a pílula do dia seguinte. Não, louca. Vai ferrar tudo. Usa antes. É uma bomba de hormônio aquilo ali no organismo. Então, preservativo. Você pode usar dil. Tem dil de hormônio. Tem dil de cobre, se não quiser mexer com hormônio. Tem adesivo. Tem... Ó, camisinha, querida. Eu acho que, assim, a mais inteligente, tudo bem que seja um relacionamento duradouro, tá bom, vai ali, ah, tô namorando há tanto tempo. Agora, se você conhecer um cara na balada e vai querer transar sem camisinha, eu lembro sempre daquela propaganda do começo da AIDS, que era quem vê cara não vê AIDS, lembra disso? Lembro. E hoje tem a sífilis lá de volta, tem HPV, tem herpes, tem, sei lá, tem todas as duas. Então, o melhor é, encapa a bagaça. Mulher também tem camisa, tem preservativo. Tem que ser na bolsa. Não, mas ela pode usar, ela pode usar isso na bolsa, ela pode... Não, ela pode ter, tem a camisinha feminina. É. A feminina fica com aquele ar hoje. É, não é muito sexy a feminina, mas eu sou defensora de que a mulher tem que ter o preservativo na bolsa. O cara fala, não trouxe, ela fala, pronto, querido, tá aqui na mão, ó. Ah, mas é porque é grande. Eu tenho de todos os tamanhos que você quiser, que camisinha tem tamanho, você sabe. Tem. Tem de todos os sabores, tem de todos os touches. Não, não quero. Ah, próximo, então. Ah, vai ficar se arriscando por causa de uma rola, com um monte de rola boa no mundo. Ah, o cara pode usar um monte de argumento. Não, não tenho nada, sou saudável. Não acredite, eu acho que... Se é saudável, eu também, eu não. Aí fala assim, mas eu não. Ah, eu quero ver o cara brochar na sua frente. Ah, isso, boa, boa. Ou pra começar, fala assim, vamos fazer uma broha aqui, dá umas três pancadas no saquinho dele e ele brocha. É, eu acho. Nem vem que nem cola esse rolê aí pra mim, né? Tenho nem paciência pra esse argumento. Eu gostaria de saber por que eu não consigo parar de fazer sexo. Isso é normal? Qual é a porcentagem de veracidade dessa frase, gente? Não tem um emprego essa pessoa, não tem uma faculdade, não tem um livro pra ler, não tem um videogame pra jogar, não tem nada... Aham, pra cima de muá, querida. Pode ser que seja verdade essa frase? Raramente, né? Raramente. Kátia, por que as mulheres que eu faço sexo... Não. Nem ele tá acreditando, ó, vai. Peidam na vagina. Ah, meu Deus. É o buceido, buceido. É o peito pela buceta. A buceita tá aqui, ó. Tá, desse jeito aí. É, desse jeito. Como que é o... Buceido? Buceido. É, o buceido. O buceido é o peito pela buceta. É. É mais comum do que a gente imagina. Por quê? Frouxidão ligamentar. É. Frouxidão, perdão. Frouxidão muscular. A musculatura tá tão frouxa que, quando o pênis penetra, entra o ar junto. Aí, quando tira o pênis, o ar sai junto e provoca o barulho. Exatamente. Melhor coisa que existe, ginástica íntima. Exército de aperta e solta, porque a gente mantém essa musculatura apertada. Na hora que ela tá bem apertada, quando o pênis penetra, esse estímulo, ele vai ser mais intenso pra vagina e para o pênis. E não entra ar. Se não entra ar, não tem buceido. Não pode ser pau fino? Pode ser. Mas, se a xereca for larga. Porque pra mulher pompoarista, nenhum pau é fino, gente. Ah, entendi. Ele pode até ser curto, mas fino, querida, a gente dá aquela apertada, toda rola fica grossa. Por que ninguém consegue mexer o pau sem piscar o... Adoro, porque é a mesma musculatura. O músculo começa no pubis, termina no cóccix e é a mesma musculatura. Não tem como mexer. Por que tem gente que gosta mais das preliminares do que do ato em si? Porque não tem prazer com orgasmo vaginal. Então, aí se satisfaz nas preliminares. Mas, volto... Gente, sou defensora da ginástica íntima eternamente. Praticando os exercícios, ela aumenta essa irrigação sanguínea, aumenta a sensibilidade da parede e essa mulher vai passar a ter orgasmo vaginal. É normal ficar sem sexo e não sentir vontade nenhuma de transar? É normal, principalmente que o sexo é igual, alguma coisa que você usa, fica muito tempo sem usar, vai perdendo aí a vontade, né? Agora, pra que a gente vai deixar de usar? Porque o sexo sozinha vale. Por que não vai se masturbar? Por que tem que ficar assim? Ah, tô sem um parceiro, se masturba, qual é o problema? Pra quê? Até mesmo pra manter a região íntima saudável. Saudável. Tá? E funcional. Renovar os espermas, jogar fora os espermas. Pros homens, a parte dos espermas ali, porque senão vai... Sabe a expressão do saco cheio? Vai ficando de saco cheio? É porque o saco vai ficando cheio mesmo, ele vai ficando pesado ali. Então é interessante e importante que haja uma renovação daqueles espermas. É verdade quando o cara transa, se ele entra numa banheira com água, o saco flutua, o saco afunda? Isso é verdade? Já ouvi falar sobre isso? Já ouvi falar. É porque tem gente que lê a mão, tem gente que lê o saco dos oito numa banheira, não é verdade? É o sacomancia, entendeu? Flutuou... Transou. Transou, tá me traindo aqui, o saco dele balançou aqui, ó. As loucas de plantão aqui, ó, tudo louca aqui, as moleque, ó. O saco pesou... Tem mulher que fica botando a mão no carro pra saber a temperatura que tava o carro, de onde ele veio. Você veio de muito longe, o carro tá muito quente, imagine. Vai entrar na banheira e vai querer fazer a sacomancia. O sacomancia, bota numa bacia aqui assim, ó. Gente, é cada uma, viu? Como fazer sexo com uma mulher, é, ver os peitos, não entendi, ver os pontos, o peito dela, o bumbum dela, não entendi. Pula, próximo. Pula. É possível uma mulher ter orgasmo enquanto dorme? Já respondeu. Por que acontece do homem falar na hora H? Falar o quê? Falar sacanagem, falar besteira. Ah, não, não. Por que acontece do homem falhar na hora H? Ah, tá, porque eu falei falar porque ele fala, né? A não ser que ele seja abudo, ele tem que falar. Não, falhar. O cara abrochou. Por que acontece do homem falar, pode ser nervosismo, pode ser ansiedade, pode ser... Só porque aquele dia o Pinto não tava afim de colaborar com ele mesmo. O Pinto tem vida própria. Isso, com certeza. Isso é uma coisa que eu já aprendi sobre o homem. É. É o homem, ou relação, meu marido fala pra mim, ele fala, amor, nosso relacionamento é a três. Eu falei, como assim, querido? Tu não falou da fidelidade? Então, sou eu, você e os Pintos. Tem dia que eu quero, você quer, mas o Pinto não tá com vontade. E é verdade, né? Tem dia que eu falo, chego aqui de pertinho com o Pinto aqui, ó, é, Pinto, e o Pinto aqui, ó. Parece aquele bonecão de posto. O Pinto bonecão de posto. Ele fala, tem dia que eu quero, o Pinto quer, mas você não tá com vontade. E tem dia mesmo. E tem dia que o quê? Eu quero e o Pinto quer e o marido não tá com vontade. Eu falo, querido, descansa, deixa que eu e o Pinto a gente se conversa aqui, ó. É possível uma mulher ter, não, fazer sexo grávida. Pode machucar o bebê? Ah, ô, meu pai, vamos lá. Não, gente, não, não. Pode namorar a vontade, estando grávida. Queridos homens, isso é uma coisa que acontece, eu chamo de seguinte, síndrome da santa. O homem acha que quando a mulher tá grávida, ela tá santa. E aí, ela tá santa, ela não quer mais ter relação. Isso é verdade em nenhum lugar da face da Terra. Isso não pode ser uma verdade. Tem mulher que quando tá grávida, o tesão vai lá em cima. Aumenta. Aumenta, a mulher fica doida, subindo pelas paredes. E tem cara que adora transar com mulher grávida. Grávida. Tem fetiche com mulher grávida. Tem de tudo, tem de tudo. Então, o que acontece? Aquele, tem um tom que acha que aquele furinho que vem na cabeça da criança, não foi a sua rola. Aquilo ali é a muleira da criança. Que tem que ser pra poder passar no canal vaginal. Tá? Você não é. O cérebro lhe dá o fechadinho. Não, não, não é. Não é incrível o Hulk da rola. A sua piroca não é escultora. Não, não. Aquilo ali é só anatomia mesmo. Gente, brincadeiras à parte. Pode namorar à vontade, não faz mal nenhum pro bebê, desde que seja uma gestação saudável. A não ser que a obstetra diga assim, olha, não pode ter relação, porque tem algumas vezes que não pode. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo, na minha última gestação. Eu não, eu tive uma gestação de alto risco. Então, não podia ter relações sexuais ali pra não induzir ao parto e o bebê nascer prematuro. Mas estando tudo bem, que é o que acontece 98% das vezes, vai namorar tranquilo. Faz bem pra criança, faz bem pra você, faz bem pra todo mundo. Pouca lubrificação na hora do sexo, é um mau sinal? É um mau sinal. Sinal de que as paredes estão ressecadas, pode ser hormônio, pode ser só falta de uso mesmo, porque o pessoal acha que não, mas quando não usa, a parede vai ressecando. Tem que usar. Meu marido quer muito que eu libere o cool pra ele. Escreveu o cool como se fosse em inglês aqui. C-O-O-L. Cool. É. Por que os homens gostam tanto? Já falamos sobre isso, é. Tenho três filhos, uma rotina intensa de trabalho. Dá uma dica de como arrumar energia pra fazer sexo. Vamos lá. Já dei essa dica aí também, vou reforçá-la. Tira um diazinho na semana pra ser o dia do casal, o momento do casal. Pode ser quarta-feira, oito horas da noite. Mas de oito às dez vocês vão ser casal. Porque eu também sou mãe, eu tenho quatro filhos, eu sou empresária, eu vivo viajando, tenho milhares de alunas aí espalhadas. Dou atenção pra todo mundo, gravo. Mas o momento do casal tem que ser um momento que tem que ser cuidado. Porque quando a gente namora, a gente tem isso. A gente prepara, a gente se veste, a gente se arruma, a gente planeja, a gente organiza, a gente marca na agenda. Aí depois que casa, deixa de cuidar. Então continue cuidando do seu relacionamento. Uma horinha só por semana. Uma hora por semana. Uma horinha por semana. Isso é igual oração, né? Oração, se você fizer 15 minutos por dia, você tá falando com Deus, é o melhor investimento que você tem na vida. É a vida. E pro casamento, uma hora por semana. Uma horinha por semana. Por uma hora. Na hora que você fala por semana, são quatro horas num mês de 30 dias. Brincadeira, é isso? Não dá meio expediente. Não, e outra coisa, o sexo é assim, às vezes você não tá com muita vontade, mas se você começar ali e esfrega daqui, um beijinho dali, um prêmio, assim... Vai vindo. Vai vindo, né? E aí na hora que termina, geralmente a gente fala, gente, por que a gente não faz mais isso? Pois é, exatamente esse é o pensamento. Não é? É exatamente isso. Menopausa faz perder o desejo sexual. Sou casada e não gosto mais. Não é que você não gosta, querida. Às vezes tá só precisando dar uma ajustada nesses hormônios aí. Ajusta o hormônio e pratica a ginástica íntima, que essa libido vai lá pra cima. É normal não sentir vontade de ter relação depois de ter tido filho? É, normal. Por quê? Porque cai muito os hormônios ali. Lembra da ocitocina? A ocitocina entra e a ocitocina é inimiga da testosterona. Então, durante a amamentação, é difícil dar uma namorada mesmo. Por isso que aí eu acho ainda mais importante. Espera ali os 40 dias que a médica te dá, uns dois meses e depois separa uma horinha na semana. Voltamos não, uma hora por semana. Boa. Quanto tempo uma relação sexual deve durar? Se durar... Quanto tempo deve durar uma relação? Quanto tempo? Não, não. Se durar acima de 15 minutos, tá valendo, pô. Já teve. É podcast já. Já? Passou de 15 minutos, é podcast. É grande? É. É. Nossa. Brasileiro é uma das maiores médias do mundo aí. Frequência não, perdão. Tempo. De 10 a 12 minutos é o que tá durando a relação sexual. 15 minutos é mais. Nossa, eu quando era moleque eu era bom então, hein? Porque eu era... Agora vai ficando velho. Engolir esperma faz mal? Faz nada, minha filhinha. Pode engolir a vontade. O que que faz mal? É a mesma coisa que transar sem preservativo, entendeu? Aí você vai engolir um esperma de uma procedência que você não conhece, não vai nessa não. Mas você já tá namorando, já conhece a fonte, toma a vontade, fica tranquila. Fazer... Não vai engravidar. Tem gente que me pergunta, se eu engolir o esperma eu vou engravidar? Não, não vai. Temos que a gente já falou aqui, como melhorar meu casamento, a mulher muito tempo sem sexo fica extremamente irritada, é uma boa pergunta, né? Fica, por quê? Lembra que eu falei que quem transar bem não enche o saco de ninguém? Por quê? Porque a gente libera endofina e serotonina. Se você não tá liberando isso, você vai ficando com uma pressão que a gente fala assim, tem que ter uma liberação orgástica, energética isso daí. Então, quando você tem um orgasmo, você relaxa profundamente. O que que é o orgasmo? Nada mais é do que um estímulo que tem um pico de contração, taquicardia, respiração fica ofegante, contratura muscular seguido de um relaxamento. Então, esse relaxamento, ele é importante pra nossa vida. Esse bem-estar, essa sensação de bem-estar, ela é importante. Se a gente parar pra pensar como que é o momento de orgasmo, assim, é um negócio incrível, né? Mas eu digo, cara, a masturbação é um presente. Por quê? O clitóris é o único órgão do corpo humano que só serve única e absolutamente para o prazer. Ele não faz parte do sistema reprodutor, não faz parte do sistema urinário, ele não produz hormônio, nada. Ele tá ali única e exclusivamente pra gente poder sentir prazer. E tem mulher que nunca encostou a mão. Não pode, querida. Por quê? Porque o cara lá de cima fez a gente tão perfeito que ele fez a mão acabar direitinho no tamanho daqui da região do clitóris. Se ele não quisesse que a gente encostasse, ele tinha feito a gente no modelo tirar nosso Aurorex, entendeu? Mas não. A mão alcança. É igual o cotovelo, botar o cotovelo no ouvido, não dá. O cara lá de cima te dá o presente e você não usa. Não, não pode. Tem que usar o presente que a gente recebeu. O clitóris é um presente da divindade. Tem que usar. Muito bem. Fazer sexo quando está de TPM é normal? Cara, tem muita gente que relaxa. Porque a TPM, ela te dá um estresse, ela dá nervosismo, ela dá cólica, ela dá tensão. Quando você transa, você tem um relaxamento. Então, baixa aquela função da TPM. Menstruada. Fazer sexo menstruada. Ajuda porque muitas mulheres, elas ficam com um tesão maior. Por quê? Porque ela tem a certeza de que ela não vai engravidar e aí ela relaxa. Quando ela relaxa, fica tudo mais fácil. Sem contar que quando ela está menstruada, a lubrificação também aumenta. Não é que aumenta a lubrificação, mas como ela tem o sangue, isso daí deixa ela mais lubrificada. Então, para algumas mulheres é bem bom. DST na gravidez. Fala um pouco sobre isso, mas isso aí... DST em qualquer momento da vida, minha filha. A gente tem que cuidar. A qual a maior loucura que a mulher casada, que a mulher casada gosta na cama? Mas isso aí é muito individual, né? Individual. O que impede de atingir o orgasmo? A gente já falou também, né? Tensões. Tensões. Tensões, né? Depois de 50 anos, o sexo fica melhor do que quando estávamos na flor da idade? Ou é tudo igual? É uma pergunta? Eu estou quase fazendo 50 aí, mas o que eu acompanho aí da mulherada é que quando a mulher, ela é o que eu defendo, bem resolvida, esse sexo, ele melhora. Porque ela não engravida mais. Então, ela já pode transar bem tranquila de que ela não vai... Então, ela vai fazer sexo pura e meramente pela função maravilhosa do sexo de ter prazer. Por que a gente imagina que os velhinhos não fazem sexo, né? É, gente, já... As vovós transam. Transam, não transam? Transam. Olha, eu vou te falar, eu tenho umas alunas que esfregam na cara das novinhas. 72 anos falando, minha filha, meu namorado não está dando conta de mim. Eu falo, é isso. É a batata da vida aí. Boa, é isso aí. Tenho 42 anos e depois dos 40 tenho percebido que só gozo com penetração. É normal? Ai, que bom. É. É só falta de explorar as outras áreas. Filha, relaxa essa mente. Como fazer o pau engrossar? Não vai, querido. Não vai, querido. Vou pular, esquece. Qual o melhor sabão para lavar a perereca? Sabonete íntimo, tá? Tem que ser sempre um sabonete íntimo aí com pH fisiológico. Não vale o sabonete que a gente usa no corpo, não. E sempre somente na parte externa. Não vai lavar a vagina. A gente lava a vulva, que é a região de fora. Dentro da vagina a gente não lava, não passa água. Nada disso. É igual lavar o rosto. Você vai ver a sabonete dentro da boca? Perfeito! Pronto! Perfeito! Meu Deus, eu nunca pensei isso. É isso. Lava o rosto, não vai enfiar dentro da boca. É, mas boca é pasta de dente, é outra coisa, é outro produto. Perfeito! O rosto você vai lavar, é isso aí. Depois do orgasmo feminino, quanto tempo depois pode vir o segundo? É, minha filha. Jogou o cabelo para trás aqui, estou pronto para o próximo. Por que a gente se sente com a lua muito forte? Depende. É, menopausa. Menopausa, menopausa, desregulação hormonal. É, por que quando faço sexo com meu marido na posição de 4, dói? É normal? Porque deve ser provavelmente, ou o pênis dele é muito avantajado, ou quando está no período que ela está ovulando, o útero fica mais baixo. Se o útero fica mais baixo, na hora da penetração, bate no colo do útero e incomoda. Falta de libido tem a ver com falta de vitaminas? Tem também, vamos embora cuidar desse corpinho como um todo. O melhor sexo é aquele que tem sentimento, amor? É aquele que faz a gente gozar. É normal a pessoa querer se masturbar, todos os já perguntam. Esse punheteiro fica, ele fica repunhetando, inclusive é pergunta. Ele fica repunhetando a pergunta. A pergunta dele. Eu tenho muito fogo e meu marido não tem muito. Antes de nós casarmos, transávamos direto. Ela quer e ele agora não quer. Tem que dar umas testosteroninhas aí para esse boy. Bota para fazer exercício que ajuda. Testosterona no homem muda tudo. O cara sem testosterona ele não tem vontade nenhuma. De nada. De nada. Usa uma testosterona que é melhor que Viagra. Vai no médico, conversa com o médico. O médico vai, se fizer a medição de testosterona, estiver baixo, ainda mais depois dos 40 anos. Tem gente que até é jovem e não tem muita testosterona. Faz a reposição lá que o bicho vai ficar doidão. Doidão. Qual a melhor posição para a mulher ejacular? Para a mulher, qualquer posição que a entrada do canal vaginal esteja mais liberada. Então, por exemplo, geralmente quando ela está deitada ou quando ela está em uma posição de frango assado, ali que o parceiro vem pela frente, ali fica mais... Porque, entenda o seguinte, ejacular é diferente de gozar, tá, mulher? Ah, falando em ejacular, eu já vi vídeo que às vezes tem um... parece um xixizão assim. Squirting. Como que chama? Squirting. Squirting. O que é isso? É a ejaculação feminina aí, que é quando sai aquele jato. E aí muitas pessoas acham que aquilo ali é o orgasmo. E não é. Muitas mulheres vão ter orgasmo sem ter o squirting, né? E aquilo não é urina? Não, não é urina não. São as glândulas que estão cheias de líquido. Quando a mulher tem um orgasmo, contrai e esse líquido que estava dentro da glândula, ele sai. Bom, mas parece um xixizão. É muito líquido. É, muito. 10% das mulheres têm uma capacidade fisiológica e anatômica de ter o squirting. Ah, não é toda mulher que... Ah, que coisa, hein? Tem umas facilidades anatômicas ali. Muito bem. Pode ser ou não pode ser? Agora, fazer sexo no escuro ou no claro? Meia luz. Usar produtos eróticos ou usar a própria criatividade? Ah, vou... As duas coisas. No motel ou em casa? Hum, vamos diversificar. Na escada ou no elevador? Ah, sem câmeras. Na praia ou na piscina? Só não deixa entrar areia. Putz, você fala nisso, areia... E na piscina, a água da piscina, não faz mal para a mulher? O cara empurrando cloro, empurrando produto para dentro... Não, uma vezinha só, outra aí, não vai dar nada, não. Entendi. É igual banheira, entendeu? Também uma vezinha ou outra dá para dar uma namorada na banheira. Não dá todo dia. Agora, de vez em quando, dá para dar uma namoradinha num lugar diferente. Afogar, afogar... Afogar o ganso. Afogar o ganso. O que foi mais desafiador para você até hoje na sua carreira? Ver onde você está, de onde você veio, o que foi mais desafiador? Lidar com o julgamento dos outros. É bem difícil. Porque só por falar de sexualidade, as pessoas primeiro... Hoje já me chamam para conversar e para falar porque eu consegui gerar uma autoridade. Mas no começo foi muito difícil. Ninguém queria gravar comigo por conta do tema que eu falo. Então, as pessoas tinham um julgamento muito errado por falar de sexualidade. E eu encaro o meu trabalho, apesar de eu falar com muita diversão, mas como sendo um trabalho muito sagrado. Eu faço a diferença na vida das pessoas. Faz mesmo. Eu faço a diferença na vida dos casais. Eu salvo muitos relacionamentos. Então, ter que lidar com o julgamento das pessoas. De, mas você não pode falar sobre isso. Como é que uma mulher vai falar de sexualidade? Então, assim, eu já tomei muita, muita, muita porrada mesmo. Muito julgamento. Muitos nãos. Muitos nãos. Muito grandes. Então, foi um caminho que eu tive que conquistar. Esse caminho. Você pensou em desistir? Nunca pensei em desistir. Mas eu sempre pedi para o cara lá de cima me ensinar alternativas e caminhos diferentes. Antes de eu conseguir levar minha mensagem aonde eu precisava chegar. Esse momento que você ficou emocionada. Reflete. Veio todos os momentos que você passou. Passou um filme na sua cabeça. Ou é a mistura de orgulho de você mesma. Pô, cheguei aqui. Passei por tudo isso. Não desisti. O que que representou esse momento de emoção? Começou dentro da minha própria casa. Ninguém conversava comigo a respeito desse assunto. Eu vim de dentro da igreja. Então, eram muitos julgamentos meus comigo mesma. Eu não acreditava que o que eu fazia era bom. Eu tinha uma necessidade. Eu era divorciada. Eu tinha dois meninos pequenos. Quantas vezes não chegaram para cortar minha conta d'água e minha conta de luz. De eu não ter o dinheiro de comprar o litro de leite dos meus filhos. Um litro de leite era dois reais. Eu não tinha dois reais naquele dia. E aí, eu ia tentando trabalhar ali com as minhas gravidinhas. E não tinha elas. Mas você ensina para minha amiga. Eu ensino. Mas o primeiro ensino foi assim. Ensino. Mas doído. Eu falava para o cara lá de frágil todo dia. Eu falava. Deus, por favor, me manda grávida. Eu não quero trabalhar com esse negócio de sexo. Porque isso não é de Deus. Olha o que eu falava. Isso não é de Deus. Eu nunca falei dessa forma que eu falei aqui agora. Isso não é de Deus. E aí, um dia, eu fui fazer um chá de lingerie. E eu estava com um crucifixo que não é esse daqui. Mas era um outro crucifixo. Que meu pai me deu de presente de 15 anos. E cheguei na casa de uma mulher muito abastada. E eu cortando a conta de água ali. E aí, ela olhou para o meu crucifixo e falou assim. Uai, você reza? Eu falei. Por quê? Você não dá? Não. E naquele dia. Naquele momento. Naquele instante. Eu entendi que eu poderia falar as duas coisas. Que eu poderia fazer as minhas orações. Ter um momento de comunhão com Deus. E falar de sexualidade. E da mesma forma que eu tive a minha autoestima resgatada. Eu conseguiria resgatar a autoestima de tantas mulheres. O meu caminho é a sexualidade. Tem gente que faz através das finanças. Tem gente que faz através do humor. Tem gente que faz através da religião. Várias pessoas conseguem nos ajudar e nos impactar. O meu caminho é esse. Através da sexualidade e do bom humor. Então, quando eu te respondo isso, meu coração palpita de verdade por saber que ainda bem que eu não desisti. Ainda bem que muitas portas se fecharam, mas diversas outras se abriram. Ainda bem que eu tive grandes desafios. Porque hoje eu sei que eu sou uma mulher de grandes desafios. Eu adoro um bom desafio. Eu adoro uma boa briga. Eu adoro dizer que isso aqui, aqui você não pode. Posso. Se alguém já fez, eu dou conta de fazer. E se ninguém fez, o desafio se torna ainda melhor. Porque eu posso ser pioneira naquilo. Sabe? Mas sempre com muita responsabilidade. Mas é exatamente isso. Você ser pioneira. Você vai levar todas as porradas possíveis. Uma vez um amigo me falou. De ignorantes e de intelectuais. Um amigo me falou. Prego que se destaca, toma martelado. Falei, então não nasci para passar em branco na vida, não. Muito legal. Que história, hein? Que história. Muito legal. Olha, eu acho que nesse podcast aqui, o de hoje com você foi um momento muito legal. Para mim, primeiro que eu aprendi muito com você. Você atendeu todas as pessoas com muito carinho. As perguntas que vieram daqui, que vieram da internet. Você está ajudando muita gente, realmente tirando muitas dúvidas. E para mim, é um aprendizado de poder conversar de uma maneira diferente do que eu sou na televisão. Então, hoje foi a primeira entrevista, primeira conversa, que eu me senti muito à vontade. Me diverti, aprendi e foi uma honra te receber aqui. Muito obrigada. Você é uma pessoa muito legal e que ajuda tanta gente. E assim, que abrilhanta o lugar onde você está. Esse podcast hoje aqui, tenho certeza que vai dar um comentário muito grande. E as pessoas vão querer você de volta uma hora. Quando você estiver aqui em São Paulo, vem aqui para a gente conversar mais. Tem presentinho? Ah, eu não. Vibrando! Adoro! É o vibrador maior que aquele. Adoro, adoro, adoro. Opa! Eu sou colecionadora de canecas. Eu também sou. Eu sou colecionadora de canecas. Pode ser. E como você disse, de canecos também. Ai, Kátia, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Para te seguir, então, no Instagram, arroba Kátia Damasceno. Tá, e daí de lá, acha YouTube, acha tudo. A sua loja, que é a caixa oculta, não é isso? Isso. Muito bem. Então, aperta e solta. Pega aqui, aperta e solta. Até o próximo. Até o próximo. Você se inscreva aí. Deixa like. Obrigado a vocês. Deixa like, compartilha. E se você gostou, comenta aqui. Se você tem dúvidas, já escreva aqui também, porque um dia ela volta e a gente tira todas essas dúvidas aqui, tá bom? Obrigado e até o próximo. Pode ser. Com muita vibração. Tchau. Beijos. Tchau, tchau.